Eu sou do coração, bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Sou do bem fica, vivo ou bem fica, bem fica do meu coração Sou do bem fica, vivo ou bem fica, bem fica do meu coração Bem fica, eu sou do coração, bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração, bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Sou do bem fica, vivo ou bem fica, bem fica do meu coração Sou do bem fica, vivo ou bem fica, bem fica do meu coração Bem fica, eu sou do coração Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica até debaixo d'água Pizão 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 Bezão 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 Mestre Zona Mestre Zona Se for Lisboa Bem fina Esta pomada É das boas Boa noite Benficistas Aqui o Visão Vermelha Novamente em direto Desta vez um Visão Vermelha bom Comigo na frente Obviamente Peço desculpa pelo que aconteceu na semana passada Infelizmente tenho que ter férias E por vezes o Visão Vermelha é muito mal Quando eu não estou Mas está tudo resolvido Eu estou cá hoje Tenham calma Vai tudo correr bem E estamos aqui para falar de duas vitórias Reparem no entusiasmo Presente neste direto Para falar de duas vitórias Ao Marcelha por 2 a 1 E ao Moreirense Por 3 a 0 Nem parece que estamos no final da época Prestes a vencer um título E quase a vencer outro Está tudo muito citado Meus amigos Como é que estão? Temos o Rodrigo O Daniel O Emanuel E o Bruno Num estado absolutamente inacreditável De situação Por esta fantástica época Benfiquista Se calhar Pergunto ali ao Bruno Que vejo claramente Que está emocionadíssimo Até vestir uma camisola do Benfica O que não é nada habitual É verdade O ponto é mesmo esse Ou seja Quando me vem A ter que vir para aqui Reforçando Oh pá Oh pá Aí está Doze meses Doze meses De Soraya Doze meses de Soraya Devíamos oferecer isso à Soraya Ela faz mais pela visão vermelha que nós Pois é A Soraya é uma máquina Pois é O nosso segundo maior patrocinador Sim Por acaso é Por acaso é Exatamente Não pá Eu quando tenho Eu quando sinto necessidade De ter que vestirar uma coisa do Benfica Para vir para aqui É porque realmente Não mas Mas correu bem Foram duas vitórias Apesar de tudo A do Marcelo Podia ter sido muito melhor Do que aquela que foi Por os números Pelo qual foi E depois agora esta Do Moreirense Pá Eu acho que Devíamos estar todos em êxtase Se não fosse aquele sentimento Tipo a época já acabou E estamos a bem Encher calendário Mas Pá Vamos ver amanhã Vamos ver amanhã Se o Sporting não ganhar Pode ser que isto Volte a animar No podcast da semana Que vem Então é isso mesmo Hoje temos muita coisa Para falar Que é para não variar muito Eu digo sempre isto No início Temos o Benfica 2 Marcelo 1 Benfica 3 Moreirense 0 Vamos olhar aí Para uns destaques individuais Do Benfica e Moreirense Acho que tivemos aí Boas Aparições Inesperadas Depois Vamos fazer aqui A antevisão Do jogo com o Marcelo Se o Benfica vai Aguentar a pressão Do Velodrom Realmente Um nome um bocadinho Estreino Como é que é possível Uma equipa Ter um estádio chamado Estádio de bicicleta Vamos tentar perceber Se o Benfica ainda tem Hipótese de ser campeão nacional Como estavas a dizer Bruno Vamos olhar aí para a classificação Ver os jogos que faltam E tentar perceber Que tipo de macumba Podemos fazer Para o Sporting Poder perder dois jogos E empatar um E nós ganhámos todos Fácil E se este macumba Macumba é diferente Vamos ouvir? Na 5-feira Vai ser top baguete Nos avecos Na 5-feira Top baguete Nos avecos Mas olha De macumbas Tu nem precisas de macumbas Só tens de subir Onde é que o Gui Ou queres vive E ir lá dar uma martelada Nos beijos do homem A família dele Mora aqui ao fundo da rua Portanto Eu já tenho tudo Não que eu desejo mal ao homem Mas é pá O que é que achas Que eu não marca Há 5 jogos? Não dá brincar Não dá brincar A única pessoa Que lê pior que o Tiago É a nossa Inteligência Artificial Cinco-feira Cinco-feira O Bernardo Está no subsídio Desempremento Está um bocado complicado É um estágio Do IFP Mas obrigado Filipe Sempre Infalível Não falha Não falha Desobrigado Pela doação Vamos também fazer Desculpa lá Sabes que Agora estavas a falar aí Do Velho de Rome Do Marseille Ele tem Ele tem essa cena Das bicicletas Porque no estádio antigo Havia mesmo Uma pista de bicicletas À volta do estádio Tal e qual O estádio Da minha malveira Pá Ter o relevado Ter o relevado E ter a pista à volta Só que na malveira Não se chama Bebela de Rome Porque Apá Estava ocupado Ninguém ia perceber Ninguém ia perceber E vamos também fazer Um pré-balanço da época Que também sempre É sempre uma coisa interessante Vamos tentar Descodificar O que é que Luís Mendes Um dos nossos administradores Diz sobre a venda de jogadores Que é sempre interessante Ver o que é que ele disse Parece que já estão A preparar alguma coisa E muitas coisas Muitas coisas Para falar Ora Temos aqui 109 pessoas Absolutamente inacreditável Não sei o que vocês Continuem a fazer Mas obrigado Pela vossa presença Já sabem Que podem fazer As vossas doações Como fez o Filipe Já podem subscrever Fazer o like Essas coisas todas Chatas que temos que dizer No início Que conquistamos Mas que temos que dizer E obrigado a todos Aqui que estão Que estão no chat Nós vamos acompanhando Aquilo que vocês dizem Mas se quiserem Que passe por cima De todos nós É só fazer uma doação Sim porque nós No Visão Vermelha Como aliás Tem sido partilhado Frequentemente No Twitter E nas redes sociais Nós estamos aqui Para ganhar dinheiro À custa do Benfica Todo o dinheiro Que nós fazemos Os milhares de euros Que fazemos por episódio É precisamente Para o nosso Do deleito pessoal Eu pessoalmente Estou a precisar De comprar uns tênis novos Portanto Se puderem fazer Uma doação De 50 euros Agradeço É o 45 Biqueira Larga Preto Se possível Portanto Não sei se vocês Têm algum pedido Uma vez que nós estamos aqui Apenas para Nosso deleito pessoal Se quiserem Estão a precisar De alguma coisa Para mim era Uma Coca-Cola E uma palhinha Se achar Manuel Alguma coisa Que estejas a precisar Para mim Podia ser 3 meses Grátis No Jorge Campos Que aquilo ainda Custa dinheiro Graças É isso É 20 paus Cada corte Já agora Só para saberem Quanto é que têm Que doar Está bem? Daniel Estás a precisar De alguma coisa Para casa Eletrodomésticos Para o encheval Alguma coisa Aproveita Nós estamos aqui Para ganhar dinheiro À custa do Benfica Assim aproveitamos E podemos pedir Estou bem Obrigado Não Daniel Rodrigo Alguma coisa Que estejas a precisar É assim Eu como sou mais solidário Vocês todos pediram Coisas para vocês Eu vou pedir Para outra pessoa aqui É pá Se pudermos Comprar um bocadinho De sanidade E de esperança Ali para o Daniel Que ele claramente Pela cara dele Precisa Umas consultas Roger Schmidt Já lhe gostou Muito esta época Há tantos podcasts Patrocinados Pelo BetterHelp Nós também Podíamos ser Olha O Daniel Podia fazer Umas sessões De terapia E tal O Daniel Podia ter um vídeo E dizer Na vida de Benfica Isto é por vezes Não é fácil Temos que lidar Com ansiedade Depressão E entrar aí Logo Para o patrocinio Do BetterHelp Mas era bem pensado Se é que era a grande Product Play Podem ter um desconto 10% Daniel BetterHelp Promo code Acho que era bonito Acho que era bonito Continua assim Não há problema nenhum Não estás Não estão neste momento 5 pessoas a ver isto Em direto Porque tu ligaste Todas as luzes Mas não tem problema Ora Vamos então Primeiro jogo Que nós temos aqui Para ver Foi um jogo Absolutamente inacreditável Benfica 2 Marcelo 1 E queria começar Com a seguinte questão Alguns de vocês Estiveram no estádio Não foi? Certo Acho que foram todos Bruno também foste? Não fui pá Não fui Não fui porque Eu ia Pergunta aos outros Eu vi na televisão O Benfica ganhou Toca a música E de repente Subiu É verdade O Benfica ganhou Mas o que é que Os adeptos querem? Pá o Daniel Estavas lá Daniel explica Me ajuda Porquê que o Benfica Porquê que há subiu Quando o Benfica ganha Os quartos de final Da Liga Europa Ó Tiago Se soubesse Tu ias perguntar Tinha perguntado Os rapazes estavam a subiar Como não perguntei Também estou na dúvida É assim Certamente que É assim Eu acredito Pelo que tenho visto Que os assobios Mesmo durante o jogo Quando há substituições Acho que é importante Que os jogadores Saibam para quem é que é Os assobios Portanto Eu parece-me Que eles já vão percebendo O Neiros Quando estava a sair Foi assobiado E eu acho que ele percebeu Que não era para ele E no fim do jogo É a mesma coisa Por mais que Alguns culpados Dos assobios Tentem passar Que a mensagem É para todo o grupo E que aquilo Influencia muita gente Eu acho que já Toda a gente percebeu Qual é a intenção O que aconteceu Eu não assobiei Mas estava bastante aborrecido E não estava Não sabes assobiar Daniel, se calhar também não sabes assobiar Não, eu sei assobiar E até posso te mostrar Não sei se é assim Não se ouve no estádio Não, é exatamente o mesmo tom Que eu ouvi no fim do jogo Não, tens é que mandar aquele com a mão Para fazer Ou com a língua Para fazer Com a mão Ou com a língua Rodrigo Meu timpano já está furado Portanto pode parar Depois de ter provado Que se eu quisesse Conseguiria consumar o ato Dizer que estava Estava realmente aborrecido Porque contra aquela equipa Ainda por cima A jogar um jogo mau O Benfica podia ter feito melhor E acho Que o que custou mesmo É de se perceber Que estava completamente ao alcance E o jogo acaba Com vários jogadores O Turbino tinha a bola E podíamos partir para o contra-ataque E os próprios jogadores Diziam ao Turbino Calma, calma, calma Porque já não podiam E não é um gajo Que não quisesse correr Era o João Neves O João Neves Já não podia mais correr E estava a pedir ao Turbino Para não meter a bola em campo Para ver se o jogo acabava E quando Quando se fazem Duas substituições E a equipa está toda arrebentada Aquilo enerva Porque podíamos ter partido Para um contra-ataque perigoso E já ninguém conseguiu fazer Na jogada anterior Também o contra-ataque Em vez de ir com a equipa toda Foram dois E os outros ficaram cá atrás Porque já não podiam correr E eu acho que O que farta às pessoas É num jogo Contra uma equipa mais fraca Em casa Quando já sabemos Que a segunda mão Teoricamente Será mais difícil Podíamos ter feito Muito melhor Mas tínhamos a equipa Toda arrebentada E nada se fez Para mudar isso E eu acho que foi isso Que enervou os adeptos A forma de assobiar Eu não concordo Mas quem estava lá Sabe que eu estava Com um bom trombil também Sim, mas também Diz Mas também Mas também Os jogadores Podiam para abrandar o jogo Como estás a dizer E bem Porque também se viu Pela televisão Que havia essa Essa atitude Por parte da equipa Mas eu também Não consigo culpar Os jogadores Pronto Ah, já voltaste Já voltaste Eu estava a dizer Eu não consigo Culpar os jogadores Por estarem a querer Abrandar o jogo Porque a mensagem Vem do banco Quando tu Pões o João Mário Em vez de pôr O Rollizer nem foi a jogo Mas quando Ou o Tiago Oveia Por exemplo Quando tu tens Peças no banco Que te podem acelerar Para fechar a eliminatória E optas por pôr João Mário em campo Claramente Estás a passar a mensagem Que mal Isto é para segurar a bola Isto é para ter Posse e aguentar Até o fim E aqui passa Uma mensagem Mas eu acho Que o importante Não é só a mensagem Que o treinador passa É Como é que o treinador Não consegue ver Que os jogadores Em campo Estão mortos E que estavam A partir ali Dos 55, 60 minutos Houve os jogadores Do Benfica Que se estavam A arrastar em campo Oh Rodrigo Mas ele disse Na conferência de imprensa The team was very well Doing very well Top game Top performance Ele disse Estava tudo bem O que é interessante Porque ele Na conferência de imprensa Pós-jogo Agora O que é interessante Porque ele Na conferência de imprensa Pós-jogo Do Moreirense Diz que a equipa Fez três jogos Muito exigentes E por isso É que trocou Os jogadores Agora Para o Moreirense Será que Os dois jogos Com o Sporting E tudo aquilo Que nós fizemos E de tudo aquilo Que nós nos queixamos No primeiro jogo Do Sporting Isso já não estava à vista E era preciso Fazer mais um jogo e cansar mais uma vez os mesmos para que depois eventualmente pensasse que era melhor mudar pronto, eu sei que a gente está sempre a dizer a mesma coisa e a falar do treinador e da falta de leitura que ele tem e que já ninguém pode com isto mas é verdade é como o Bruno estava a dizer os jogadores ouvem a mensagem que o treinador transmite não só transmite através do que diz mas sobretudo e sobretudo através do que faz e isso é uma coisa que se qualquer um de nós que está simplesmente a ver um jogo tirando o Bruno está sempre a analisar tudo taticamente mas o resto da malta que não analisa nada está só a ver o jogo vê estamos a ver vinho e a ver o jogo eu então, é vinho para cima, vinho para baixo é uma coisa impressionante eu é que digo que não bebo mas pronto, é porque não me lembro é bebedeira, eu não me lembro e depois eu queria pedir ao Roger Smith para não fazer isto constantemente porque eu estou ao lado do Daniel não é? e levo um chá de trombas o jogo todo e eu é que levo eu não fiz nada eu queria fazer substituições, Daniel eu não percebo e o Daniel ao teu lado? e depois vocês ouviram tiveram hoje a oportunidade de ouvir o excelente a subiu que o Daniel tem esta merda eu já estou inscrito na audição ativa não digas isso que as pessoas acreditam depois vem lá o palhacinho do Twitter dizer que eu a subiu eu não a subiu mas rapidamente era capaz de mostrar o meu lençinho branco do que a subiu não ele nem mostrou lençinho nem branco nem cor de roda não, mas a minha cena coincide é que ele não faz ele faz substituições ele fez as substituições este fim de semana que podia ter feito exatamente da mesma maneira que o Marcelia para manter a intensidade e manter a dinâmica que a equipa estava a ter e não o fez e o que me irrita no meio disto é que ele mostra que é capaz de ver que há gajos cansados e que têm que sair para manter a qualidade de jogo nos jogos e não o faz noutros agora aí depois já fica a decidir será que ele achava que o jogo era demasiado difícil para estar a fazer esse tipo de trocas não quis arriscar quis jogar pelo seguro eu só tenho a contestar isto que o Rodrigo está a dizer no sentido em que não percebo quais é que foram os jogos em que ele tirou por estarem cansados de resto concordo com o que ele estava a dizer ainda agora ainda ontem faz 3 substituições ao intervalo tirou o João Neves estava de rastos ontem não me conta ontem aquilo foi para rodar a equipe e não sei o que mas tipo jogos para trás em que ele mexe por cansaço não isso não isso não não mas o Bruno ele disse que mexeu porque eles estavam cansados ele disse no fim ele disse que foi essa a única razão pelo qual ele fez a pergunta que tu estás a fazer acho que é a mesma que o Rodrigo está a fazer que é porque é que ele não fez isso antes mas há pouco o Daniel falou no palhacinho do Twitter e pegando no palhacinho do Twitter que é para depois não dizerem vocês só dizem a mal do Benfica o Benfica ganhou e vocês só dizem a mal até aos 60 minutos o Benfica esteve muito bem o Benfica faz o 2-0 aos 59 controla bem o jogo claramente superior ao Marçalha melhor nas estatísticas melhor no resultado melhor em tudo o Marçalha praticamente não teve nenhuma oportunidade de golo até ao golo do Aubameyang só que depois a partir dos 60 minutos o Benfica faz o segundo e coloca-se muito atrás tem um bloco apresenta um bloco baixo muito contido e depois acontece aquele azar do António Silva enfim azar foi uma má abordagem do lance ele poderia simplesmente ter mandado a bola para a bancada ou varria e levava a bola e levava ao jogador e foi uma abordagem muito má e o Benfica novamente que somos especialistas nessa época quer fazer os adversários acreditar quando eles próprios já nem acreditam o que é que o Benfica dá o que é que o Benfica faz olha meu amigo toma lá aqui uma garrafinha de oxigênio estás a precisar o Marçalha vinha de 4 derrotas seguidas a derrota na luz foi a 5ª derrota consecutiva vai no 4º treinador da época está em 8º lugar na Liga Francesa que sabemos que não é propriamente a melhor liga do mundo e se não olharmos olharmos para as estatísticas que estavas a ir a partilhar há pouco Rodrigo se calhar seria interessante retomar essa esse quadro a verdade é que o 8º classificado da Liga Francesa com 5 derrotas seguidas e o 4º treinador tem mais rematos mais cantos e mais livros que o Benfica em plena estáia da luz agora isto faz-nos pensar o que é que vai acontecer em Marçalha na próxima quinta-feira será que vamos ter um Benfica aquele Benfica até aos 59 minutos com qualidade com bola no pé a controlar o jogo confortavelmente a mostrar a sua superioridade ou vamos ter o Benfica desculpa-me uma expressão borradinho com muita dificuldade a deixar os adversários nas costas entrarem e o Marçalha só não empatou porque enfim não tem não tem grande qualidade na frente a não ser ali o Aubameyang porque tem muitos jogadores lesionados é isso é isso que nós estamos aqui a pensar porque nós estamos a ver mais mais rematos à baliza estamos a ver mais cantos agora vamos dizer assim ah mas os rematos e os cantos não ganham golos é verdade não ganham jogos é verdade mas são um indicador de que poderiam estar muito mais perto disso ter acontecido olhando aqui para aquilo que poderá acontecer na quinta-feira e fazendo já aqui uma antevisão qual é a vossa a vossa expectativa para a quinta-feira acham que vamos ter o Benfica até aos 59 minutos ou vamos ter um Benfica com as calças na mão como vimos em Toulouse com muita dificuldade a tentar segurar o jogo não sabem ainda quem é que vai jogar do lado do Marçalha poderão ter alguns lesionados de volta se calhar começa ali pelo Bruno o nosso especialista tático como é que achas que vamos apresentar na quinta-feira aqui frente ao Benfica acho que vamos primeiro que tudo vou dizer que se esta bocadinha encrava mais uma ou duas vezes é desta que eu me levanto e vou buscar o carregador porque eu me esqueci disto na sala olha é uma boa ideia normalmente quando ligas o computador vai morrer eventualmente quando ligas o computador à eletricidade a internet fica mais rápida já 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 mas pronto mas como ainda não bloqueou e acho que vocês me estão a ouvir bem vou prosseguir com a minha intervenção prossegue prossegue e eu acho e eu acho Bruno e eu acho que amanhã amanhã não amanhã pronto estás aí se eu deixei o lixo acho e eu acho que quinta-feira vai jogar o onze habitual ou seja não acredito que haja grandes mudanças daquilo que houve por exemplo este domingo foi claramente uma exceção porque o campeonato está como está e houve ali uma oportunidade de dar descanso a muita gente eu acho que o Benfica vai marcar em Marseille também não descarto que vai sofrer também mas acho que vai marcar e basicamente a única alteração que eu vejo que possa acontecer e mesmo assim tenho dúvidas é o Tenksad pelo Artur Cabral de resto acho que fica acho que fica tudo igual mas acho que assim só voltando um bocadinho atrás do que vocês estavam a dizer os assobius que eu não concordo também que se façam mas eu acho que acontecem porque sentiu-se claramente que o Benfica podia ter fechado a eliminatória naquele dia e não fechou e eu acho que é mais isto do que propriamente eu acho que é mais isto do que propriamente a exibição a atitude o cansaço ou até o treinador claro que o treinador está sempre associado porque o desgaste é evidente entre todas as partes mas eu acho que é isso por isso deixa-me só dizer Bruno muito rapidamente 59% do chat considera que são os justos assobius no final do jogo desculpe e 40% que não isso é preocupante e por esse motivo eu acho que o Benfica não deve entrar como entrou com o Toulouse por exemplo em que foi praticamente 90 minutos a defender uma vantagem curta a sofrer e a arriscar no limite sofrer um gol e empanar aquilo tudo portanto eu acho que o Benfica pode e deve e tem capacidade para entrar para marcar um golo cedo por exemplo um golo nos primeiros 20-30 minutos e fechar a eliminatória não sei se é isso que vai acontecer mas pelo menos esse projeto de jogo era o que eu era o que eu faria acho que faz todo o sentido porque ficou provado pronto ficou provado ficou provado tens que ficar o carregador para marcar tens que ir buscar o carregador vou buscar vai lá faz-te a vida vai buscar o carregador olha Daniel a câmera está em ti o que é que achas que vai acontecer na quinta-feira tirando o facto de tu desmaiar-se provavelmente em frente ao televisor faz-te um homem já que a tua mãe nunca foi as intervenções da Amadora atiram um gajo ao chão em Manuel temos que ter uma reunião para discutir que ele ainda está no período de como é que chama acho que já não estou acho que já não estou acho que já não estou e ainda temos que ver se é para se é para renovar ou se vai ver ela a pergunta de quinta não é? é eu eu acho que vamos basicamente com a mesma equipa colega Tiago eu gostava de saber qual é o plano das festas hoje se ainda vamos voltar aos jogos anteriores já estamos a fazer a antevisão que é para eu saber se fala ou não fala de certas coisas o que é? se vamos falar do Moreirense? ou do jogo com o Marçalha? estamos a falar agora? não, estamos a falar do próximo estou a falar do último o Benfica se quer passar vem de marcar primeiro ora é verdade era o que o Bruno estava a dizer obrigado Filipe pela tua doação eu levo és o maior podes ir onde tu quiseres Daniel tens liberdade tu és o coquechu desta equipe podes fazer o que quiseres podes amuar isto é tudo teu obrigado Tiago pela confiança que depositas em mim e na minha performance estava a dizer que pelo que se viu no último jogo percebe-se que há peças interessantes que poderiam acrescentar a esta equipa não digo fazer uma revolução nem sequer um 50-50 dos últimos jogos com o último acho que se deve manter mas gostava de ver pelo menos olha o Carreiras gostava o Carreiras lá gostava de ver o Orsena o Marçal Médio Esquerdo há coisas que eu gostava de ver se ele não fizer com o Marçalha e depois começar a fazer isso no campeonato e aos poucos é tal coisa já vai tarde demais é só é só mais pela desportiva mas eu eu gostava de ver certas coisas que pedi durante a época e agora já é tarde agora se vê é muito melhor mas não estou não estou com confiança que isto vai mudar muito do que é mas não estás confiante que vamos vamos passar a eliminatória estou estou não estou imagina nós vamos passar porque somos melhores mesmo quando somos maus os outros também são maus e também estão em um mau momento então eu acredito que a coisa vai se dar porque estamos em vantagem e somos melhores agora o que eu gostava era de formarmos uma equipa que fosse capaz de batalhar com a Atalanta considerando que a Atalanta se mantém e quem sabe na final também ganhar e era isso que poderia salvar a época ou transformar isto numa época que não é um pesadelo acho que vamos ganhar vamos passar mas vai ser mais um jogo aborrecido que vamos ganhar se calhar e as pessoas vão ficar com aquela e não é por terem ganho é porque já sabem que não dá para a vez seguinte e isso foi o que eu senti quando também passámos na taça e depois íamos jogar com o Sporting ou no campeonato quando íamos ganhando sem saber bem como e depois íamos jogar com o Porto e com o Sporting é aquela é sabe bem porque ganhámos mas ao mesmo tempo sabemos que as coisas vão continuar e vai chegar ao momento em que não vai dar e então mesmo ganhando no próximo jogo temos que mudar muita coisa para se quisermos realmente sonhar com uma final e ganhar uma competição europeia e tu Emanuel já compraste o teu bilhete para Dublin? claro claro que sim primeiro Bérgamo Bérgamo e depois Dublin já compraste os dois? tenho é um voo que faço escala ah vais com o Parreira vais no avião do Parreira no avião do Parreira esse mesmo que deve ser para aí uma BMX com certeza e sem sapatos claro é pá eu estou aqui um bocadinho na onda do meu amigo Daniel se calhar nem estou tão otimista como ele porque da aquilo que eu vi foi basicamente um Benfica a deixar correr o jogo a fazer aquilo que eu digo que o Benfica muitas vezes já disse aqui muitas vezes que o Benfica não sabe fazer muito bem que é controlar o jogo com bola e a ganhar que é uma coisa esquisita mas se nós pensarmos no Benfica mais para trás nunca fomos assim uma equipa tão boa a controlar os jogos e sim normalmente onde éramos melhores era quando passávamos os adversários a ferro e queríamos mais um golo e mais um golo e mais um golo acho que esse é mais o espírito da nossa equipa pelo menos é assim que eu a sinto estamos aqui a desconsiderar um fator que pode ser importante que é o fator casa e o ambiente no vela de Roma que é muito forte eles são muito fortes com certeza que ninguém me vai ouvir dizer que a equipa do Marcelo é mais forte que a do Benfica porque objetivamente não é mas isso pode ter um fator se o jogo não desencana e nós não marcamos primeiro como dizia acho que o Filipe ainda há pouco e com esta mentalidade do Benfica tirando agora este jogo que foi uma que foi uma pedrada no charco foi uma coisa diferente mas que eu não penso que se volte a repetir pelo menos para a Liga Europa não tenho confiança de que que o Roger faça faça esse tipo de mistura que o Daniel estava a pedir e que acho que toda a gente está a pedir um bocadinho para ver se a equipa muda e se a energia muda e se encontramos mais alegria quanto à vitória quanto à vitória que é possível vitória pode ser mas não estou a ver com o nosso futebol conseguirmos passar a Atalanta que ganhou só 3-0 em Anfield vão dizer que que o Liverpool jogou com com uma equipa que não eram todos titulares e tem razão mas isso não desculpa tudo e perder o Liverpool perder 3-0 em casa não estou a ver como é que recuperam podem recuperar obviamente pode ser um jogo épico para eles mas ainda assim que a Atalanta esta época está muito forte até já ganhou ao imbatível Sporting pois é pois é ganhou ao imbatível Sporting e ganhou ao Liverpool que é aquele que é um clube assim mais ou menos também forte e portanto não tenho não estou assim esperançoso infelizmente não estou e o que eu queria dizer é que a vitória do Benfica as vitórias do Benfica têm-me sabido a pouco seja porque já não há nada em discussão ou quase nada em discussão no campeonato a menos que o Sporting faça um Brian Ruiz épico já vamos ver isso é possível chegamos àquela fase da época diz lá diz lá esta mítica frase que nos deixa a todos em esta sequer é matematicamente possível exato voltamos ao futebol do Excel e portanto a fórmula diz que ainda é possível e pronto e agora o treinador com o maior porcentagem de vitórias à terça à quarta e à quinta vai resolver isto no Excel como sempre e portanto é isso Tiago eu quero estar enganado quero que a gente passe quero que a gente ganhe a Liga Europa eu quero sempre que o Benfica ganhe mas sendo racional e objetivo não estou a ver que tínhamos futebol para o fazer podemos mas diga-me uma coisa imagina imagina que o Benfica passa imagina que o Benfica passa na quinta-feira e em condições normais vai apanhar a Atalanta é difícil de perder 4 a 0 mesmo sendo um Liverpool Atalanta é difícil de acontecer um 4 a 0 de uma equipa ganhou 3 a 0 eu se puder valido já porque há voos diretos de Gutemburgo para Bergamo e eu vou portanto se me estiverem a ouvir a minha questão é a partir daí já dá para sonhar com uma final a Atalanta é complicada mas também o resultado em Anfield é completamente atípico o Liverpool foi com uma equipa B foi 3 a 0 a Atalanta é uma boa equipa bem orientada ok está tudo se fixe mas tipo um 3 a 0 em Anfield também não calma Atalanta jogou duas vezes com o Sporting tu que és a única que realmente percebe disto foi como é que vai ver porquê por causa do campeonato? apá não sei eu acho que o Liverpool tentou apostar as fichas de todas no campeonato porque está tudo por um ponto ou dois ali tudo pegado e tentou apostar na Premier League mas na minha opinião se é para responder isto respondo eu eu também sou de tática não é o que eu ia dizer a minha resposta tática era eu estive em Inglaterra no fim de semana passado e falei com um fã do Arsenal estava o Bayern a jogar com o Arsenal olha estamos a perder com o Bayern e ele não não está bom está bom isto a Liga dos Campeões não interessa eu quero é o campeonato portanto se calhar há muitos adeptos do Liverpool que também se calhar pensam assim sim sim mas isso é normal porque assim é normal porque um terceiro lugar na Premier League paga muito mais dinheiro do que uma Liga Europa e hoje em dia os clubes são geridos como empresa pés embora eu acho que um clube a dimensão do Benfica do Liverpool do Real Madrid do Barcelona nunca podem abdicar de competições aquela cena de vou com a equipa B porque o que interessa é a Premier League não pode acontecer acho eu na minha opinião se fosse no Benfica ficava doendo com isso mas por outro lado acho que foi isso que aconteceu e até acho que vão perder as duas coisas porque acabaram de perder pouco campeonato com os titulares todos Bruno pergunta polémica não achas que a Talenta tem mais futebol que o Benfica? tem 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 um excelente treinador e é muito bem orientado pronto olha não é a resposta dele pá direto e conciso acho que o Benfica não tende mais nada sim e o Benfica não tende mais nada para disputar nessa altura da época o que vai acontecer o que vai acontecer pá vão-me pôr a carne toda no assador ali e e acho que é possível tipo não estou a dizer que o Benfica vai passar à final mas acho que pá se me disserem assim umas meias finais Benfica e Atalanta pá eu acredito e do outro lado Leverkusen com quem? com quem é que vocês acham que vamos ter do outro lado? pô isto está muito complicado só prova que vocês não acompanham o que é que isso interessa? repara reparem a qualidade deste podcast que uma pessoa faz a pergunta sobre uma competição onde o Benfica está ninguém sabe nada quem sabe nada eu vou passar eu vou passar à próxima eu já percebi que vocês não percebem do outro lado tens a Roma tens a Roma e o Milan eu não ouvi o que é que tu perguntaste eu parei eu não sei o que é que tu perguntaste há sempre uma desculpa qualquer que a malta não ouve depois a internet o Tiago fez mais uma má pergunta pronto só assim para responder eu só faço mais esta merda já há dois minutos há dois minutos isto já apareceu um podcast do Liverpool e estamos aqui o Tiago está desgovernado desde que foi de férias para a Inglaterra já não sabe de onde é que está é só pentes mas enquanto agora vocês já disseram de vossa justiça fiquem sem perceber nada mas agora finalmente uma pessoa percebe isto Rodrigo o Benfica passa ou não passa na quinta-feira passar? passamos de certeza não tenho muitas dúvidas isso é que é confiança mas tem que ser mas tem que ser mas afinal somos o Benfica somos a Oliveira do Hospital com todo o respeito às senhores da Oliveira do Hospital fala-me rapaz o que passou a época a dizer não ainda é assim mas não é uma má época agora está vamos de onde o Benfica depois de ver o jogo com o Marsella K em que se tivéssemos acelerado um bocadinho tínhamos ganho 3-0 ou 4-0 nem tinhas ferido aquele golo e tinhas fechado oi peraí peraí que a Soraya a Soraya está maluca ofereceu 10 apões de ouvido peraí 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 aí ó Soraya obrigado mas tem calma pensa na tua família tens de comprar comida para o cão tá tá olha que o Diogo vai se epa e diz o Diogo faz chetia queres saber se não sabias queres saber sim tem que estar no bebê mas falando a sério eu acho que passamos estou confiando que sim e depois sinceramente os dois jogos com a Atalanta vai ser um bocadinho vai ser a nossa época ali e toda a gente diz a Liga Europa não salvava a época eu acho que acaba de ser uma moeda de duas faces como todas são mas por um lado tens tu não podes ter uma moeda de duas faces e depois não admitir que são todas assim mas pronto é tipo uma moeda de um lado tens o futebol que jogaste este ano que nunca vais conseguir apagar por muito ganhos a Liga Europa não vais apagar o futebol que jogaste este ano mas acho que ninguém daqui diria que a época não ficava melhor com a Liga Europa no final da época não é? e que por isso eu acho que tens as duas vertentes eu acho que passamos passamos na quinta-feira as meias finais vão ser difíceis pelo andar da carruagem em tudo a ponta que vai ser o Atalanta vamos ver como é que é com o Liverpool mas eu acho que temos equipa para passar a Atalanta eu também acho acho que o Benfica vai sofrer em Marçalha como é habitual o Benfica não vence jogos de forma tranquila é nada habitual desta época vamos sofrer se calhar vamos passar eventualmente com empate ou vamos conseguir vencer com um golo de vantagem e depois nas meias finais o mais provável é apanharmos a Atalanta e depois são jogos de tudo ou nada são jogos em que o Benfica vai realmente os jogadores do Benfica vão realmente provar se querem ou não ganhar títulos pelo Benfica esta época eu fiz aqui o resumo do Benfica Marçalha eu gostava só de ver se vocês concordam comigo exibição que reflete o Benfica desta época um Benfica QB vitória com sabor agridoce bem na primeira parte controlando o adversário mas apresentando uma pobre exibição na primeira parte deixando o mediano Olímpico de Marçalha acreditar perdendo o controle da partida o Benfica parte para a França com a vantagem mínima quando podia e deveria ter feito mais uma partida importantíssima para as nossas inspirações na Europa League concordam? sim tampa é que tivemos aqui 35 minutos a falar quando eu podia ter resolvido isto em 30 segundos depois tu escreveste isso não não vi já não vi já a semana passada como é que ele passou aos jogos a escrever no telefone eu não vi sei assim que ele escreveu eu não vejo os jogos eu estou só a escrever no Twitter explica-me muita coisa na verdade sim sim bem fica Marçalha está encerrado vamos passar o Rodrigo já confirmou portanto ele disse tenha certeza não há aqui lugar a dúvidas não vejam o jogo na quinta não vai não vai valer a pena o Benfica foi assobiado no final do Benfica Marçalha e depois o nosso o nosso treinador disse fiquei surpreendido mas isso é parte do Benfica gostava de perguntar ao Daniel qual a opinião que ele tem sobre as declarações deixa-me só desculpa lá Daniel ele disse que ficou surpreendido mas na mesma frase disse que o Luizão já lhe tinha dito já lhe tinha dito ou ele não ouve que o Luizão disse o que é natural porque o Luizão fala um sucedâneo de português e o outro nem português fala e portanto é difícil com sinais de fumo e coisas o que revela quando o líder fala os outros pronto enfim e é difícil perceber o Luizão já estando normal quanto mais sendo alemão não que eu ache que alemães sejam enormais atenção mas é difícil perceber e fica difícil ou fica por outro lado fica fácil vamos dizer ao contrário fica fácil de entender a falta de de arranjo comunicacional que há no Benfica e a dificuldade que o Roger tem em justificar algumas das opiniões que tem ele acha ele acha ficou surpreendido que os assumimos eu até acredito que ele tenha ficado mas é que voltamos à mesma tecla é de uma pessoa que não está a ver os jogos com a cultura do do Benficismo que é nós não queremos só ganhar queremos jogar bem pois há uns que exageram que são muito exigentes os outros que não exageram tanto somente exigentes essa conversa agora não interessa mas nós gostamos de ver o Benfica jogar bem e gostamos de ver o Benfica ganhar e não normalmente não optaríamos por uma coisa em vez da outra porque uma coisa está diretamente ligada à outra e depois se não puderes se não puderes jogar bem e puderes só ganhar muito bem mas é no fim depois de tudo depois de teres tentado tudo e não começar no início com essa mentalidade que é o que eu sinto que durante esta época e meia que já levamos com o Schmidt tirando os primeiros meses que foram realmente muito bons mas tirando isso levamos com este tipo de atitude e ele está muito surpreendido e aliás ele tem feito várias declarações em que de alguma forma desafia os adeptos e não os entende o que revela ele não quer entender eu acho que é mais não quer entender pronto isso agora porque é assim porque uma coisa uma coisa é é ele não entender outra coisa é ele ter declarações do estilo já percebi que isto no Benfica é normal no Sobiar porque ele pode não perceber a cultura do clube mas qualquer pessoa percebe que isso vai atiçar a outra é normal quer dizer isso tem a ver com relação de pessoas isso já nem sequer tem a ver com futebol ele sabe ele é pouco empático é muito ou então é provocador ou então está a provocar não se consegue pôr do lado dos outros Bruno mas um treinador como ele desculpa lá um treinador como ele do nível em que ele está não pode não entender a cultura do clube para onde vai não pode claro nesta situação mesmo se ele não concordasse ele podia engolir um sapo que eu às vezes no meu trabalho também tenho que engolir muitos e ele no trabalho dele se calhar também devia ter que engolir que era engolir o sapo e dizer assim o que eu quero dizer mesmo é que isto é inaceitável mas percebemos os adeptos do Benfica não estão contentes nós também queríamos ganhar por mais mas vamos fazer melhor e tentar fazer melhor e passar eliminatório na quinta-feira acabou arrumava logo ali o assunto só que ele não tem empatia ele não consegue entender o lado do adepto é muito frio é muito germânico nesse aspecto então o que diz é muito transparente e honesto já me disseram que isto é assim isto no Benfica é a subiar a gente ganha a gente ganha um Marcelo e mesmo assim sou subiado depois ainda faz assim um sorrisinho disse assim o que o Luizão já me disse e o Xavi Garcia também já me disse epá fiquei surpreendido mas olha é o que é porque é que tu imitas o Roger com a linguagem do Cristiano Ronaldo não isto por acaso era um gajo que morava ao meu lado em Moscavide ele falava sempre assim estás a ver o Benfica ganhou fez com outra homigia na escada também mas não tem nada a ver com o Cristiano Ronaldo se fosse o Cristiano Ronaldo era de outra forma não até porque o Tiago só sabe fazer uma imitação não repare eu perguntei ao Daniel há 5 minutos e ele ainda não falou mas agora é a tua oportunidade Daniel até acho que é falta de educação do Daniel já perguntaste ele já respondeu é verdade não é assim como eu já disse estou um pouco farto de falar no Roger Smith porque falar de um disparate que o Roger Smith disse numa conferência de imprensa é o que eu faço já desde setembro ou outubro portanto é verdade que agora até seria bom porque agora está tudo de acordo comigo e agora já toda a gente concorda comigo e é uma festa mas sinceramente ia-me estar a repetir então vou deixar os negacionistas agora criticarem porque eu já critiquei o que tinha a criticar agora já não vale a pena já não vamos mudar estamos em meio de abril começar agora a criticar o Roger Smith também já não não interessa muito e eu estar a repetir também não interessa muito por isso acho que até o Roger Smith é um assunto eu só quero é que o Rui Costa o Roger Smith é um assunto eu percebo que seja muito caro mandar o homem embora não propriamente pelo que ele custa mas porque temos que mandar vir outro e o Roger já não é propriamente barato e teríamos que pagar dois ordenados mas eu acho sinceramente que é muito difícil o Rui Costa achar a boa ideia estar a manter um treinador que é subiado em todos os jogos e que é uma rotura completa entre os adeptos e ele e entre ele e os adeptos mas não me queria eu acho que o Roger já foi tudo dito é a mesma coisa há meses ele diz as mesmas coisas nas conferências de imprensa ele prepara os jogos da mesma forma ele substitui da mesma forma que é não substituindo portanto não há grande eu para mim isto não é assim ó Daniel mas eu acho que se o Benfica quiser mandar o Roger embora há maneira de mandar embora ele não fica ele não fica independentemente da vontade do Benfica e não estou a dizer o Benfica a pagar tudo e não sei o que há há várias maneiras de mandar eu estou a perceber o que estás a dizer raptar o filho não é? é é é é é é é por isso é por isso que estás onde estás que é aí atrás do soloposto é porque tens essa essa capacidade de visão não mas queres concretizar a tua ideia quero quero é porque quando um clube quer despedir um treinador arranja a maneira de despedir um treinador cria o ambiente para que o treinador diga pá assim não dá e vais dizer que não é isso que eles têm feito isso é giro isso é giro não mas o pior é que o treinador se a coisa que o Benfica desculpa Daniel se a coisa que o Benfica não fez esta época foi proteger o treinador em ponto nenhum da época eles têm dado a cozinhar o Roger Schmidt é um branco quando apareceu o Mourinho foi logo um comunicado passado dois minutos não e o Rui Costa também a meio da época também defendeu olha foi depois da garrafa também disse que o treinador tinha toda a razão e que era para manter mas uma coisa é não proteger e em momentos protegeu e noutros também concordo com o Rodrigo não protegeu e foi ele o único o Roger o único a dar a cara pelo Benfica portanto que a gente perguntava onde é que estavam as outras pessoas que também lá trabalham e acho e acho também devem ganhar mais para cima de 20 euros cada um e eu o que digo é uma coisa é isso outra coisa portanto podes não proteger mas não fazer nada para o enterrar e podes enterrá-lo figurativamente obviamente com criando um ambiente certo para ele dizer pá não tenho condições vou-me embora o Emanuel mas uma coisa é tu teres um treinador e criares um ambiente mau à volta dele mas quando é o treinador que cria esse momento mau está em retura com os adeptos e vai para as conferências de imprensa em vez de tentar puxar os adeptos para o lado dele afastá-lo ainda mais será que criar esse ambiente é algo que não é o que ele está a fazer é que ele parece-me que está a sentir-se confortável nesse caminho não não eu acho que ele está a fazer isso tens razão ele provoca o seu próprio problema porque ele tinha plantel para não ter este tipo de problemas se não fosse obstinado e não fosse burro de nenhuma porta mas uma vez que ele já está a fazer isso é mais fácil se ele já está a cavar a própria sepultura é só ir lá dar-lhe mais dinheiro já não é eu não sei é se isso incomoda-me mas isso é é um assunto que também queria falar sobre o coquechou não sei se querem falar mais o Benfica Moreirense sim acho mais se está tudo dito sobre o Roger Schmidt vamos continuar a insistir não nós no final da época vamos fazer aqui um especial um especial recap para repetir tudo o que dissemos durante meses o Daniel ainda não sabe mas vamos fazer um especial de final da época e logo aí vamos tentar perceber se o Roger Schmidt continua não continua porque depois vão dizer você ainda não acabou a época vocês já estão a mandar o treinador embora portanto não ficava muito bem então o Ronaldo disse o amigo dele era um afadista de Alfama era um afadista de Alfama não mas eu por acaso acho que esse recap vai ser muito útil quando estivermos a falar de um treinador vencedor da Liga Europa que pronto que sai pela que sai pela porta grande e vai começar um novo projeto sim e bicampeão nacional também portanto não fará assim muito sentido isso já não sei por falar em bicampeão nacional Benfica 3 Moreirense 0 uma revolução no 11 como se esperava esperava-se que fizesse muitas alterações surpreendeu a entrada do Samuel Soares Morato um defesa esquerdo que estranhamente foi utilizado a defesa central também causou causou bastante surpresa no 11 do Benfica carreiras a defesa esquerdo no jogo 50 da época finalmente tivemos um defesa lateral-direita e um defesa lateral-esquerda a jogarem de início portanto minha salva de palmas aqui ao Benfica toda a sua estrutura já vi que sou eu único a parar porque pela primeira vez tivemos um defesa esquerdo e um defesa direita a jogarem a titulares o regresso de Coquechou Tiago Oveia também na ala e João Mário no centro portanto ficaram de fora Trubina António Silva Florentino Di Maria Rafa e Tengster e o Austin nasceu também e estavam castigados ficaram naturalmente naturalmente fora primeira parte do jogo o Benfica chega ao final chega ao intervalo com 2-0 muito bem ali marcar o segundo golo no final da primeira parte Tomás Araújo muito bem diz a goal point que foi um dos melhores jogadores da equipa não percebo se isto é só a primeira parte se é o jogo todo mas se for o jogo todo Tomás Araújo é o melhor em campo para a goal point na minha opinião e vão dizer aqui agora já não dizes mal de ele na minha opinião Coquechou muito bem gostei muito de o ver regressou à equipa regressou ao 11 apesar de ter ali alguns problemas da Zia mas nada como as pastilhas de Reni não resolvam esteve muito bem e claramente quis mostrar aos sócios e aos adeptos do Benfica que está lá para nos oferecer como diria o outro coisas bonitas aqui em relação à primeira parte o Benfica depois do primeiro golo permitiu ao Moreirense que subisse no terreno leva ali uma bola no posto bom jogador esse Alain um jogador que tinha um jogador importante no Brasil jogou em boas equipas exatamente e treinado era treinado pelo Abel mas pá bom jogador muito rápido quase que faz o gol e na bola vai ao posto e depois o Benfica por intermédio Tomás Arus muito bem faz o 2 a 0 qual a vossa visão aqui sobre já vamos falar da segunda parte foi totalmente diferente da primeira mas se calhar começo por ti Bruno como é que viste esta primeira parte o que é que destacas de positivo e negativo nesta primeira parte olha dizer primeiro que tudo que já fui buscar o carregador do computador e que mesmo assim tenha alguns soluços já agora se pudeste pôr a cara no meio da câmera que só vemos o teu olho esquerdo o Camões já morreu e dizer também que isto a qualquer momento pode parar de resto mas isso é o teu cérebro não tem a ver com o computador também também mas eu acho que ontem basicamente o Schmidt fez aquilo que tinha que fazer que foi dar descanso a vários jogadores que andavam a mostrar muito cansaço em vários jogos o Florentino era um deles por exemplo que chegava sempre ali aos 60 minutos completamente roto não contava que trocasse também o guarda-redes mas também trocou a verdade é que foi bom para o entretenimento foi o Moçomar esteve ali lances na primeira parte e todos seguidos queres ver que ele vai entrar com a bola dentro da baliza e todos seguidos e todos seguidos foi 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 e também os jogadores da defesa do Benfica também olha vou voltar a passar para ele porque ele está todo borrado então vou-lhe dar a bola na queima para ver o que acontece também foi interessante e também e foi giro acompanhar esses acontecimentos todos foi mas mas de resto acho que o Benfica acabou por fazer um jogo até aceitável tendo em conta que era uma equipa que nunca tinha jogado junta tinha 8 jogadores com muito poucos minutos na época e e acho que apesar de tudo foi um bom jogo o que se sentiu foi que realmente que ter um defesa esquerda nestes jogos de campeonato é perfeitamente possível podemos dizer e eu concordo que o Carreiras é um jogador que não está preparado para ser titular do Benfica a tempo inteiro e eu concordo mas para o campeonato pode fazer muito mais minutos do que aquilo que tem feito o Rollizer é um jogador que a mesma coisa ou seja que encaixa muito bem este sistema ele riscou uma ou outra vez perdeu a bola e reagiu rapidamente para recuperar a bola portanto os jogadores estavam cada um na sua posição e sentiram-se todos muito mais confortáveis acho que basicamente a equipa foi quase natural do estilo nunca joguei com este colega à frente nem com este colega ao lado mas cada um está na sua posição e o Cox fez um dos melhores jogos o Carreiras fez o melhor jogo o Rollizer fez uma estreia espetacular o Oveia também muito bem e isto quando tu tens as pedras nos sentidos certos acaba tudo por resultar muito melhor e não sendo uma exibição impressionante diria que também não teve assim sobressalos de meia hora ali uma bola oposta que podia ter virado um bocadinho o jogo é verdade mas tirando isso não houve assim mais nada o Benfica na primeira parte atirou 3 bolas oposta sim duas do Cabral Tomás Araújo e depois naquele lance dividido o Coque Chuc com o Pong o Benfica o Coque 3 bolas nos postos o Cabral realmente começa a ser difícil de explicar porque é difícil de dizer que ele não tem qualidade porque nós vemos que ele sozinho cria as próprias oportunidades ele passa por um por dois remata mas a verdade é que ele não está mesmo ligado ao golo ele estava e depois entretanto foi interrompido e agora está a ser muito difícil de voltar a ligar outra vez não sei como é que aquilo vai ser mas é quase é um fenómeno quase é do estilo tu vês que o jogador tem qualidade vês que a equipa está a ganhar 3G em casa o ambiente está bom etc etc mas não sei peço que o Cabral está sendo desligado dessa química geral é um bocado estranho sim mas também ninguém pode acusar o Cabral de não se esforçar não não ontem tem o espetacular ontem tem o espetacular sim sim bem entretanto tivemos aqui um super set não é do o Bernardo o Bernardo foi à casa de banho também estava desligado também tem direito a mijar e diz diz então o Joel obrigado ofereceu-nos 5 libras que são mais ou menos 490 euros o Joel tem um podcast o terceiro anel é verdade o melhor podcast a seguir ao Visão Vermelha estou aqui em condições de afirmar e diz o Joel quinta-feira vou à Marsella aceitem comendas baguetes queijos franceses ultras e tireados rumo a Dublin vivo ao Benfica obrigado Joel o Joel também acredita o Joel também acredita o Joel acredita sempre o Benfica vai jogar ao Casiquistão ele já tem o bilhete de avião antes do Benfica sair no sorteio o Joel vai a todo lado obrigado grande Joel eu não consegui ir à Marsella infelizmente mas estarei lá contigo dentro de uma baguete ora Bruno tu falaste aqui da primeira parte Daniel como é que viste aqui esta primeira parte do Benfica Morense o que é que destacas de bom além do Benfica ter um defesa esquerdo eu gostei do 11 principalmente porque ajuda a descansar aqueles que vão ser provavelmente os titulares sempre e tinha esta curiosidade de perceber se o treinador ia fingir que o campeonato ainda dava para alguma coisa ou se era aquilo que nós já sabemos que não vai dar e não e acho que é porque eu acho que os jogadores com o Chup contra o Moreirense é mais uma questão mental e de mensagem que estás a dar à equipa estás realmente a passar uma ideia de que o campeonato neste momento perdeu um pouco de importância e que vai ser usado para para dar oportunidade a outros ou para refrescar a equipa eu acho que sim não ia-te só fazer aqui uma provocação que era mas o Benfica jogou melhor com a equipa alternativa com a equipa principal pois é por isso e já no jogo em que nós demos 4-0 não me recordo a quem penso que foi Portimonense Gil Vicente foi exatamente isso que se passou o Benfica jogou com uma equipa com jogadores bem utilizados e acabou por jogar melhor do que normalmente faria com os jogadores digamos titulares sim é por isso é que eu te digo que isto só tem uma implicação mental porque em termos desportivos esta equipa também é muito competitiva se calhar até mais que a outra porque realmente quer mostrar que sabe e realmente tem esse sentimento de injustiça porque realmente não contaram para nada durante grande parte da época e os outros estão frustrados porque jogaram sempre e não corram bem e então ao mesmo tempo acredito que seja uma boa uma boa razão para eu usar estes estes desmiúdos houve muitos jogadores que me deixaram uma boa imagem o Tomás mesmo o Carreras o Kogchun na posição que ele mais gosta o Rollizer houve vários jogadores que mostraram aquilo que muita gente que era aquilo os tais negacionistas que dizem nós não percebemos nada e que o treinador é que sabe e está lá e afinal nós dizíamos porque é que o Rollizer não joga joga e joga bem o Kogchun queixou-se da posição e realmente acho que todos os jogos em que jogou na posição foi melhor em campo e dá para pensar se calhar que o Rafa apesar de ter grandes momentos também tem momentos muito maus e então era gerir o Rafa dos bons momentos e quando não tem um bom momento se calhar dava para jogar outro afinal o Gouveia que na semana passada porque entrou aos 89 minutos e falhou uma bola difícil era um péssimo jogador e que era nível estoril afinal voltou a ser o melhor em campo e mais uma grande exibição e sempre que joga de início nas taças é raro mas sempre que joga mostra bons apontamentos o Rollizer marcou o golo e recuperou imensas bolas e mostrou ser realmente aquilo que o Roger Schmidt gosta portanto não se percebe mas é aquilo nós andamos há semanas a pedir isto e sempre que ele faz corre bem mas é temesia o que é que eu te diga acho que é a prova que este plantel podia ter sido gerido de outra maneira o Di Maria pela idade não tem que jogar 90 minutos sobre 90 minutos porque depois vem-me dizer que eu não gosto do homem quando eu até gosto é demasiado do homem e é por isso que eu quero que ele seja brilhe sempre e não seja um gajo que brilha e depois faz merda e depois brilha e depois falha não sei quantos passos o Di Maria é um jogador para só fazer coisas boas temos é que esconder as coisas más e o que eu acho é que por cada coisa boa que o Di Maria faz há outra má porque é obrigado a isso e então acho que não era preciso acho que se podia ter escondido aquilo que é a idade é que eu nem acho que o Di Maria esteja velho ou que o Di Maria esteja acabado eu acho que o Di Maria para a idade que tem até está muito bem percebem agora qualquer jogador da idade dele não pode ser um jogador de pressão e de correr e estar sempre em alto rendimento não é mas não é a culpa dele nem acho que ele esteja mal para a idade antes pelo contrário acho que podia ter sido um jogador muito útil se o soubessem usar portanto houve aqui muitos jogadores que jogaram bem o jogo opá não é um jogaço mas é um jogo que foi interessante gostei de ver o Tomás o Tomás é daqueles jogadores que eu para não ser polémico eu não gosto disso não vou dizer que é melhor dos que lá estão mas está pelo menos ao nível e se um descansasse também não se dava por isso não podia mais ser aqui o terceiro temos o Morato que ninguém se lembra mas ele é central lembro havia o no outro dia no 0-0 que ele já jogou a central no início da carreira inclusive no São Paulo na formação sim eu acho que podíamos ver se o Morato não gostaria de voltar a ser central porque acho que era uma boa ideia portanto o Carreras poderia fazer com que nós tivéssemos outra vez o melhor médio-esquerdo da liga pensando que não dava jeito com ter um médio-esquerdo podia o Neres jogar na direita onde é muito melhor portanto tudo podia ter corrido é que neste momento nada faz sentido mas se nós tivéssemos um defesa esquerda e um defesa direito e depois o defesa esquerda que nós temos agora fosse para a médio-esquerda que é onde joga e o Morato fosse outra vez central que é um bom central tem características e espero que um futuro brilhante se o Cocteau jogasse onde ele diz que é bom e realmente é sempre o melhor em campo por alguma razão eu acho mesmo que foi uma época desperdiçada com muito talento mas Daniel eu entendo tudo o que estás a dizer não faças é passar a ideia de que só os cavaleiros do Apocalipse do Benfica é que andaram a dizer isso durante semanas aqueles que tu chamas os negacionistas também se queixaram que ele não faz substituições também se queixaram que ele não gera bem o plantel também se queixaram que há jogadores a jogar minutos a mais queixaram-se disso também só não são apologistas despedir um treinador em outubro para contratar outro para despedir para contratar para despedir e para contratar para trocar treinador de ano e meio ano e meio ou de um ano a um ano é só isso é só essa a diferença ó Rodrigo sobre isso eu primeiro vamos falar disso outra vez mas já falámos desse episódio atrás de episódio mas tudo bem está a dizer que eu fui há pouco tempo pedi o despedimento do Roger ou demonstrei esse interesse quem está também aí a cheirar por cima do microfone também pedia que se acalmasse é o Emanuel que já está já está a fritar já está a começar a passar o Emanuel está ali a arfar está a arfar não vou falar mal do Roger o Emanuel está tudo bem consigo? não é assim mas eu vou pôr isto no mútuo obrigado foi há pouco tempo que eu realmente demonstrei o interesse de não ter o Roger durante muito tempo achei disse que as coisas não estavam nada bem e que estava a ser uma má época e é que nós discordámos mas nem estou a falar isso acha que o Benfica poderia atempadamente ter percebido estava aí numa direção errada que era preciso se mudar o que é que aconteceu? os negacionistas juntaram-se todos para vir com ex-6 e folhas até de conhecimento relatórios a dizer que não porque ainda estávamos em todas as frentes e que não estávamos em décimo e que e que era o treinador com mais vitórias e não sei o quê e até houve aqueles que disseram que nem precisávamos jogar bem porque em 2004 ganhámos se eu jogar bem portanto houve todo esse conjunto de pessoas que fez com que o treinador ainda hoje venha a dizer que a caixa que está top level porque realmente houve muita gente a dizer que estava top level sim também tens que ver aí que é assim só há umas semanas é que comecei a pedir o despedimento do treinador sim há umas 24 semanas mais ou menos desde outubro não o que eu dizia é que ele tinha não podes ir ver podes ir ver não despedimento o Daniel não podia isso eu posso confirmar o que o Daniel fazia era não aí tem que dizer o Daniel dizia era apontar estas coisas e depois nós fizemos um episódio em que nós perguntávamos a opinião de todos se o Benfica deveria despedir o treinador uns diziam que sim outros diziam que não e nesse episódio o Daniel aí concordou que tendo em conta a situação atual que era bem pior eu dou-te razão o Daniel passou semanas a dizer que o Roger Smith não chegava e não servia para o Benfica e não tinha qualidade para o Benfica mas como não dizia ele tem que ser despedido ele não estava a pedir o despedimento não é verdade o colega Rodrigo não é verdade o que eu dizia é que ele tinha que melhorar e fazer as coisas diferentes o que eu dizia é que se continuássemos assim não ias cheirar nada e agora é o que acontece quando eu comecei a dizer que ele era um treinador limitado e falhava uma data de coisas que eu acho que são obrigatórias para um treinador competente e ainda mais para um treinador do Benfica aí foi quando eu pedi o despedimento até lá não dizia que ele era limitado dizia que ele tinha que mudar cheguei a um ponto que percebi que ele não vai mudar e foi aí mas isso não foi há muito tempo mas imagina mas imagina tu chegaste a esse ponto e percebeste que ele que não havia mudança e que ele tinha que sair etc os outros que chegaram um bocadinho mais tarde já não têm valor porque agora já estão a mudar a opinião não é isso é só o que tu tens de ditar semanas não o negacionismo não tem nada a ver se o treinador é para manter ou se é para ir embora é os que diziam semana após semana que não estávamos a fazer uma má época que nem era preciso ganhar sempre 5 a 0 que eu é que era o exigente que queria ganhar sempre e isso é que é o negacionismo agora há pessoas que podem dizer que não jogávamos grande coisa mas que acham que o treinador é para continuar isso é outra coisa o negacionista são aqueles que vinham para aqui todas as semanas dizer que o jogo não foi assim tão mau isso é que deu o disparate porque o homem mentalizou-se que sim e durante a época toda continuou a insistir numa coisa que não deu resultado e como se vê nas poucas vezes em que ele mudou alguma coisa a coisa corre bem e o jogo de ontem deu para perceber que há uma data dos jogadores que podiam ter sido muito úteis e que não foram e se calhar hoje podíamos estar aqui com um sorriso maior só isso nós no final da época vamos fazer aqui a análise da época toda acho que também seria um pouco injusto estarmos aqui a falar agora neste momento quando o Benfica está a discutir a passagem às meias finais de uma Liga Europa quando ainda temos possibilidade de vencer o Campeonato estamos aqui a dizer se o homem deve ser despedido no final da época ou não acho que seria um bocado injusto e daí daria razão àqueles que dizem vocês já dizem é mal e não chegamos ao fim eu não concordo nada com isso eu não acho nada injusto quando o treinador já provou que para além de não conhecer a cultura do clube não se adapta àquilo que o clube pode dar para mim ganha ou não ganha pode-se ir embora ganhos ou não ganhos a Liga Europa para mim não muda nada a minha opinião nada 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 porque a questão é isso não muda as circunstâncias que é o facto de ele não perceber a cultura do clube continuará sem perceber porque ele depois até pode dizer assim este gajo não gosta de mim eu ganhei a Liga Europa quantas Ligas Europas é que este gajo ganhara pronto portanto só vai adicionar ao argumento dele mas eu aceito que tenhas uma opinião diferente e eu tenho uma opinião diferente da tua provavelmente da do Rodrigo mas isso para mim não quer o que ele faça a partir de agora eu sei que não é assim que vai funcionar e portanto vai funcionar com os resultados e se ele ganhar a Liga Europa nunca vai ser despedido ponto eu sei que é isso que vai acontecer Manuel eu acho que ele não vai ser despedido ponto pronto ok então ainda mais acontece o que acontecer mas é que isso é uma coisa que não devia acontecer no Benfica não é acontece o que acontecer é que repara já agora que estamos a entrar nessa conversa se o Benfica não vencer agora vamos entrar aqui na análise ou detalhe a supertaça desta época é da época passada sim tecnicamente foi vencida esta época mas diz respeito à época passada depende da perspectiva uns dizem que ganhamos o troféu ou o último sim uns dizem que ganhamos o troféu outros dizem que é da época passada mas vamos pelas duas perspetivas mesmo se o Benfica não ganhar a supertaça ou ganhar a supertaça a esta época de um ponto de vista de investimento de retorno vai ser a pior época de sempre do Benfica aí lá estão os gás do visão vermelho a dizer mal o Benfica gastou como nunca gastou esta época tem a folha salarial mais alta de sempre do clube o Benfica investiu 40 milhões de euros no mercado de inverno em 4 jogadores que tiveram 0 ou quase 0 impacto na equipa portanto eu acho que as pessoas ainda não perceberam que se o Benfica não vencer mais títulos esta época e não voltando a falar de supertaça vai ser na perspectiva investimento de retorno a pior época de sempre do Benfica nunca gastou tanto dinheiro e nunca e estamos prestes a não ganhar e tu acabaste de dizer e tu acabaste de dizer que não és tu que eu sei que não é tu eu sei espero que não seja a tua opinião que apesar disso o Roger continua maior investimento no mercado de verão maior investimento no mercado de inverno aquilo o futebol que não é preciso análises de Excel para entender porque olhando para o jogo realmente não se entende e mesmo assim ele deve-se manter isto para mim é absurdo mas imagina eu também acho um bocadinho absurdo e imagina eu não estou a dizer com isto que o Roger Schmidt deve ou não ficar acho que já falámos mais sobre isso também já da minha opinião sobre isso eu estou só a dizer que houve mudança de opinião durante a época mas eu também acho injusto calma Daniel calma Manuel eu acho é a mesma coisa é quase a mesma coisa eu acho injusto também as pessoas agora Roger Schmidt não serve para nada e só veem os últimos nove meses e não o último ano e meio e depois podem dizer ah mas o passado já foi já foi agora este ano é que interessa epá não Rodrigo sabes porquê oh Rodrigo sabes porquê oh Rodrigo nove meses é a maior parte quando estás a falar em ano e meio percebes e quando a maior parte não é e quando a maior parte não é boa tem a ver com isso quer dizer que não é bom portanto eu acho que há aqui uma cena que é 18 ou 19 meses que ele está no Benfica e nove meses é a maior parte sim tu contares o verão como um bom sim epá no máximo no máximo era metade ele faz uma época boa e três quartos ou quatro quintos isso eu não concordo isso eu não concordo que ele faça uma época boa mas ou seja fez uma época que foi campeão pronto foi e ganhou por um ponto agora estou aqui a 15 de abril já não posso ganhar a Liga Europa se eu sonhar muito mas o Sporting já é campeão a 15 de abril e nós ganhámos na última jornada por um ponto e se tivesse mais três jornadas lá se ia as coisas e viemos falar numa grande época e a culpa é do treinador? não é minha candei a jogar com o Gonçalo Ramos e a culpa foi do treinador que vendeu o Enzo a meio da época também não porque o Gonçalo Ramos e o Enzo jogavam na mesma posição não havia lá mais nenhum isso leva exatamente a discussão que vocês estão a ter agora vai no sentido daquilo que eu vou dizer que é eu numa perspectiva de adepto que é aquilo que nós somos aqui adeptos olhamos para aquilo que o Benfica investiu o treinador não consegue criar empatia tem mais decisões que tem impacto na equipa o que é que nós como adeptos dizemos pá tem que ir embora agora eu também não sei o que é que se passa dentro do clube eu não percebo quem é que toma as decisões do Benfica não percebo eu não sei o que é que o Lourenço Coelho faz eu não sei o que é que o Pedro Brás faz eu não sei o que é que o Rui Costa faz a nível de decisões o Rui Costa diz que é uma decisão conjunta eu acredito que alguém a nível hierárquico tem que haver uns desculpa lá deixa-me só terminar eu não percebo qual é eu não sei o ambiente dentro da equipa pá podem-me dizer mas os jogadores adoram o treinador e dão tudo e aquilo não está a resultar portanto eu também tenho que pesar esse lado que eu não conheço eu não conheço esse lado portanto e muitas vezes o Fura Redes também dizia ah mas não é só o treinador eu concordo que não é só o treinador alguém foi buscar o treinador alguém não apoia o treinador quando é preciso e acho que o Benfica deveria ter mostrado mais apoio em várias fases da época fazer declarações conjuntas dar-lhe apoio nas conferências de imprensa e sem sem o lançar lançar aos lobos digamos assim portanto há muita coisa no Benfica que eu não conheço agora eu como adepto olhando para o que nós temos agora tenho que dizer epá teve um ano foi o maior investimento sempre não conquistámos nenhum título não criou empatia com os adeptos teve mais decisões obviamente que é para sair mas eu de forma justa também tenho que dizer que há muita coisa dentro do clube que não conheço Tiago deixa-me falar e depois enquadrar isto que ainda não falei do jogo com Moreirense desculpa lá só para enquadrar isto o treinador eu não posso falar como tu estás a dizer de coisas que eu não conheço e portanto eu estou a analisar o que eu conheço porque o resto são-se posições e pode correr tudo muito bem e pode correr tudo muito mal eu não sei não sei e acho que aqui ninguém neste podcast sabe se souberem digam e falem sobre isso eu estou a falar sobre o que vejo dentro do campo sobre o que vejo nas conferências de imprensa e sobre o que vejo da atitude dos jogadores no princípio no meio e no final dos jogos é tudo aquilo que eu posso falar o resto são nós podemos deduzir coisas mas não sabemos ao certo o que prova este jogo e voltando um bocadinho ao jogo o que prova é que o Coxxu tinha razão naquilo que reclamou não na forma como fez o que prova é que o Carreiras a jogar de início vai ter cada vez mais consistência porque ele não fez um mau jogo não foi brilhante mas não fez um mau jogo e é um rapaz que se esforça vejo que é uma pessoa que está comprometida porque obviamente não tem o lugar e quer o lugar e isso também ajuda deixa-me só acrescentar Emmanuel que o Moreirense é o 6º classificado da Liga Portugal está a fazer um excelente campeonato não é uma equipa de meio da tabela nem está a lutar era para aí que eu ia o Moreirense não é a equipa mais difícil mas também não é a equipa mais fácil são muito aguerridos sabem jogar a bola sabem o que fazer e os nossos acho que era a única desculpa acho que era a única equipa que o Roger nunca tinha ganho dois empates não consigo dizer em taça da Liga e campeonato opa mas isto era um apontamento super interessante ainda por cima era super interessante pronto não mas é isso era o que eu ia dizer a ser magnificamente atropelado pelos meus colegas que era nós nem sequer temos grande histórico nos últimos jogos com o Moreirense portanto acho que eram três empates e uma derrota ou o que é que era e portanto não era assim o jogador não era assim o jogo mais líquido para a gente dizer apá olha vamos fazer aqui uma rotação isto ganha-se de qualquer maneira e está bom e fez-se e resultou resultou num dos melhores jogos que eu vi o Tiago Gouveia fazer para mim foi o melhor jogador em campo o nosso defesa central substituto faz um grande jogo depois lesiona-se tem que sair e o António volta volta ao seu lugar temos temos jogadores suficientes e profundidade suficiente para não pôr como dizia a boca do Daniel o Di Maria em situações complicadas que é ele deve dar coisas que ele já não pode ou então esperar que ele diga assim é tengo que salir me doelha como fez em Glasgow olha acabou e então o Roger Smith olha também ou então fazer como se fazia ou então fazer como se fazia nos eventos que era em vez de ele jogar 60 minutos jogava 40 ou 30 e fazia a diferença porque quando os outros estão cansados e exatamente quando os outros estão cansados a magia dele e a rapidez de pensamento e tudo aquilo que ele sabe fazer com a bola faz muita diferença ao contrário não faz diferença nenhuma e agora vão dizer ah pode fazer há um lance que ele pode fazer pois pode pode ele e pode qualquer jogador genial realmente é verdade mas estarmos à espera sempre sempre a contar que o Di Maria vai resolver o jogo e depois também passa uma mensagem à equipa e a equipa também é condicionada no seu jogo porque se não passar a bola ao Di Maria o que é que o Di Maria está lá a fazer porque ele defender não vai não é? pronto eu acho piada desculpa eu acho piada é nós termos na última década um dos jogadores que é se calhar top 5 da década com uma qualidade incrível e depois darem-me uma estatística e dizer estás a ver foi uma boa época é claro que ele em qualquer situação ia ter golos e assistências como é óbvio um jogador incrível a questão é que ele podia ter feito muito mais e na minha opinião não foi por falta dele querer ou por falta dele se esforçar e quase sem lesões quase sem lesões ele só teve uma lesão no jogo em Itália com o Inter em que se lesionou teve 3, 4 jogos fora e não teve mais nenhuma lesão foi uma lesão por causa de uma jogada penso que eu vali um choque ou ele esticou a perna e teve uma questão muscular mas encaixa naquilo que tu estavas a dizer Tiago será que os jogadores não mostram isto nos treinos isto que mostraram agora no jogo com o Marenense eu fico claro que sim só podem mostrar só podem mostrar só se fossem para os treinos e dizer olha no treino não vou fazer porque não me apetece faço só no jogo claro que isso não vai acontecer mas ontem ontem tivemos também a entrada na segunda parte do Rollheiser que é o jogador favorito do Bruno o Bruno o Bruno disse olha o Rollheiser não joga estás contente Bruno? estás contente? e então pergunto agora estás contente Bruno? epá estou muito contente tu fizeste essa cena do favorito eu não percebi do onde é que epá alinei mas não percebi do onde é que isso vem mas gosto muito gosto muito acho que continuo a achar que não é imagina não é aquele jogador que chega à Europa que chega ao Benfica e que tu dizes assim vai ser um craque vendido por 100 milhões não acho que é este perfil de jogador mas acho que é aquele jogador que vem para ser muito importante até porque ele já tem 24 anos vai fazer no final da próxima época que há de ser a primeira época dele do Benfica porque esta é a fase da datação no final da próxima época já tem 25 portanto à partida temos aqui um jogador que pode ser bastante bom que se enquadra perfeitamente nas ideias deste treinador e supostamente o Benfica há de contratar alguém se este sair e se este sair o que vier pronto epá vai ter que ser mais ou menos dentro da mesma lógica não se formou um plantel para agora mudar tudo outra vez como este fez que reformulou não sei quantos jogadores e agora não se vai fazer a mesma coisa portanto quer fique quer saia só diz isto muito rápido que foi uma coisa que também ouvi muito nas relotas antes do jogo que era não se pode ir buscar um treinador que não tenha um plantel como ele gosta mas este também não tem um plantel como ele gosta portanto este plantel também não é a imagem do treinador por isso se calhar até éramos capazes de ir buscar um treinador que este plantel até cabia melhor nele sim é capaz de qualquer das formas tu acabaste de dizer a mesma coisa tu disseste não podes ir buscar um treinador que não goste do plantel portanto temos que ir buscar um treinador que sirva melhor para o plantel portanto tinhas que ir buscar um treinador que goste deste plantel isso não faz sentido tem razão Rodrigo eu esqueci de me dar um desconto um desconto a ti então vou repetir mais devagar para ti é assim Rodrigo o que eu estou a dizer é que há muita gente que diz que não se pode despedir um treinador este treinador porque depois vai-se buscar um treinador ok vai-se buscar um treinador sim porque depois vai-se buscar um treinador que o plantel depois não dá para ele e o que eu estou a dizer é isso não é argumento porque vai-se buscar um treinador que este plantel não é para ele mas este plantel também não é para este portanto isso não é não é uma vantagem manter um treinador este treinador porque este plantel também não está à imagem do treinador fez sentido agora? sim mas aí acabas porque aí outra vez na mesma roda que é tens que ir buscar um treinador desduz-me ou constróis um plantel à imagem do treinador que tens ou tens que ir buscar um treinador para este plantel só isso portanto quando a malta diz que não podes mandar este embora para ir buscar outro treinador e quando se fala noutros treinadores é que aí a malta começa a dizer ah mas este plantel também não serve para o marinho este plantel também não serve para aquele este plantel também não serve para aquele esses não vale a pena ir buscar sim o que eu estou a dizer é que manter o Roger por causa do plantel não é um argumento porque este plantel também não é para o Roger só voltar aqui um bocadinho mais atrás eu não me vou esquecer daqui do aliás o do Rollizer já gosto acho que tem muitas condições para fazer a diferença no Benfica para ser um jogador importante e acho que tem condições para fazê-lo durante muito tempo uma espécie tipo de sálvio pronto ele não te fez lembrar ali muitos traços do Gaitan da direita para o meio sim o Gaitan do lado contrário jogado a esquerda para o meio mas sim mas sim e eu acho que ele vai fazer muito disto se o Roger ficar não sei se não será ele o substituto por exemplo do Rafa a vir sempre nestes movimentos mais de retura mas mas gosto eu gosto muito até porque ele tem assistência tem golo o golo por exemplo de ontem apesar de ser um grande passo do Gouveia é o Rollizer que pede a bola muito antes e que procura o espaço ele faz a movimentação toda faz uma grande recepção faz um grande remato portanto estamos a falar de um jogador e lá está é alguém que é muito comprometido e corre para trás e reage muito bem às perdas e pronto e só puxando aqui um bocadinho atrás aquilo que vocês estavam a falar ainda agora também de sair ou não sair do Roger Schmidt etc por exemplo e indo um bocadinho mais atrás há pouco se ele tiver esta época ele estava ainda agora há duas semanas atrás duas semanas sim estava com quatro competições não era a Liga Europa o campeonato a taça três três competições a taça da Liga já foi há mais tempo e perde tudo na minha ótica é um treinador que eventualmente terá que sair até porque lá está cria esta divisão nos adeptos não percebe o clube onde está tem várias declarações infelizes tem uma gestão deficitária do plantel portanto na minha ótica teria que sair mas por exemplo a gente pode ir mais atrás e pensarmos na época em que o Jorge Jesus por exemplo na primeira passagem perdeu tudo também na reta final e ficou e não foi grande celebra para ninguém ele ter ficado mas aí era diferente é isso é isso é isso é isso mas é aí que eu vou ter que é é completamente diferente por exemplo o Schmidt chegar aqui e no último mês de temporada perder tudo ou o Jorge Jesus naquela passagem ter perdido ter perdido tudo porquê? porque o futebol que o Jesus praticava era completamente diferente o Jesus teve sempre a noção naquela altura e teve a ambição ao nível de um clube que mobilifica e até às vezes algo desmedida no sentido em que ele se achava a última bolacha do pacote mas e o Schmidt é completamente ao contrário portanto é perfeitamente normal e eu estou a puxar este exemplo porque vi esse exemplo no Twitter ao longo desta semana e eu acho que não faz sentido porque sim são dois treinadores que perderam tudo na reta final do campeonato mas perderam tudo em momentos em contextos completamente diferentes e por isso acho que imagina se o Benfica chega à final da Liga Europa quer ganha ou quer não ganha mas mesmo que ganhe por mim acho que era uma ótima oportunidade para as partes saírem todas a ganhar e os adeptos tinham aqui uma consciência mais tranquila porque que era aqui uma fada de ar fresco a direcção do Benfica acabava por se livrar aqui de 22 milhões se calhar porque eventualmente o Roger Smith ia ter mercado e é um bocadinho por aí Bruno tu és treinador do Benfica a mesma malta que está a pagar o ordenado ao Mourinho porque ele ia ter mercado a Romain ele está a pagar o ordenado agora não é que repara tu és treinador do Benfica o teu presidente diz-te assim olha coach very good you're doing a great job let's renew the contract three more years passado sete meses o gajo diz assim epá vou-te despedir vais-me despedir até há sete meses atrás que diz-me renovaste-me o contrato aumentaste-me o ordenado agora queres-me despedir pá agora paga na amização eu acho que se isso acontecer o Roger Smith não vai não vai facilitar não não eu acho que não eu acho que se ele for à final da Liga Europa há aí muitos clubes inclusive clubes alemães que andam à procura e eventualmente podia abrir-se a porta acho que é a única solução só se ele acertar isto para finalizar eu acho que é a única solução dele sair do Benfica é se algum clube o quiser e ele for abraçar o novo projeto porque de resto ele vai bater o pé ele vai bater o pé e o Benfica não tem 22 milhões para pagar agora sim ora para fechar então este Benfica 3 Moreirense 0 gostava só de fazer aqui um comentário em relação ao Moreirense que curiosamente tivemos mais uma equipa da Liga Portugal que perdeu frente a frente ao Benfica e imediatamente na flash interview do seu guarda-redes e depois algo fortalecido pelo seu treinador adjunto tiveram claramente uma estratégia que foi dizer perdemos por causa do árbitro portanto e o que é que estes jogadores se queixavam um canto que era pontapé de baliza portanto foi esta a queixa foi esta a queixa do Moreirense para ter perdido o jogo um canto que era pontapé de baliza quando esta época por exemplo Rio Ave e Casa Pia que foram inacreditavelmente prejudicados contra Porto e Sporting nada apontaram a arbitragem portanto são coisas estranhas que eu gosto de realçar neste campeonato português e já diz o slogan é só mesmo no futebol português não há não há outro sítio sim ora então entramos aqui na temática do campeonato e do matematicamente possível que é sempre uma coisa que nós portugueses gostamos de fazer contas o Emmanuel está ali a torcer quase a falecer mas antes de ele falecer vamos tentar passar nesta temática que é tentar perceber o que é que resta ao Benfica e Sporting até ao final do campeonato e que possíveis cenários podemos ter aqui se calhar começamos pelos jogos do Sporting e deixamos o melhor para o fim ora o Sporting vai ter amanhã Famalicão que é o jogo que eles têm em atraso portanto o Sporting está neste momento com 4 pontos de avanço e com o jogo em atraso depois recebe o Vitória Sport Club vai às Antas Dragão conforme vocês quiserem chamar recebe o Porto Monense vai ao Estoril e depois recebe o muito provavelmente já despromovido Chaves na última jornada portanto nos últimos 3 jogos o Sporting joga na zona de Lisboa que é uma vantagem para eles só tem uma saída ao Estoril mas é é zona de Lisboa e depois tem a final da Taça já não conta aqui muito para o campeonato já não conta rigorosamente nada podes passar para os do Benfica Rodrigo? posso sim senhor ora o Benfica o que é que tem? Farense na próxima segunda-feira depois recebemos as datas poderão não ser exatamente estas porque há muitos jogos que ainda não estão marcados e se passares às meias finais não vais ter aqui mais de jogos mas os jogos do campeonato são estes não vai haver mais nem vai haver menos depois recebemos o Braga vamos a Famalicão sempre um campo difícil recebemos o Aroca e terminamos o campeonato em Vila do Conto frente ao Rio Ave aquela famosa frase do matematicamente possível portanto como é que o Benfica pode ser campeão se o Benfica e se calhar colocas aí a classificação só para olharmos porque penso que é interessante neste momento o Benfica tem 70 pontos o Sporting tem 74 se o Benfica vencer os 5 jogos que faltam faz 85 pontos curiosamente menos 2 que na época passada foram 87 se o Sporting perder só um jogo e ganhar os restantes vamos imaginar que perdem com o Porto fica com 89 portanto campeão 4 pontos à frente do Benfica se o Sporting perder com o Porto ou perder um jogo aliás perder 2 jogos ficam com 86 se o Sporting perder 2 jogos e empatar 1 fica com 84 portanto menos 1 dos 85 do Benfica portanto na prática o Benfica só conseguirá ser campeão se vencer os 5 jogos que faltam e o Sporting perder 2 jogos e empatar 1 no mínimo agora pergunto ao Emmanuel espero que ele não tenha tosse se achas que isto é possível ou se já compraste o bilhete na rede express para ir a Fátima amanhã não não acho que seja possível até pela dinâmica com que o Sporting está e nós vimos aí nós vimos aí o calendário do Sporting não são os jogos mais fáceis mas também não são os mais difíceis de sempre tem penso eu tem o jogo com o Porto obviamente mas é este Porto também temos que dar eu sei que nós perdemos 5-0 mas é este Porto que estamos a ver e não me parece são na prática como tu disseste são 7 pontos que são precisos perder não é impossível obviamente mas acho difícil perder 7 pontos agora nesta fase terminada do campeonato sobretudo pelo momento psicológico das duas equipas agora gostava muito que isso acontecesse gostava era um Brian Ruiz daqueles espetaculares era íamos ficar todos muito mais muito mais eu ia dizer contentes mas se calhar contentes é muito é muito forte mas íamos ficar mais bem dispostos não é que reparem Manuel nós estivemos quase ali ao nível o Daniel Braganças esteve quase ao nível de Brian Ruiz em que falhou um golo a 30 centímetros da baliza e o que é que acontece na sequência do canto o Enfica deixa o outro sozinho e pimba 2-1 depois do campeonato está tudo a correr bem tu não acreditas como diria Xoxxux portanto pergunto pergunto ao Daniel Daniel acreditas que o Sporting vai perder dois jogos e empatar outro eu vejo logo pela tua reação que sim estás muito confiante não sei se agora vamos passar aqui o Xim a dizer uma merda que é possível mas não vai acontecer ou se podemos falar de assuntos giros porque é assim é o que o Emanuel diz é o que toda a gente vai dizer se é possível é possível então o Rodrigo eu acredito que o Rodrigo vai dizer que sim que vamos conseguir cinco campeões Rodrigo como é que é estamos bem de confiança nisso é sim obviamente que o campeonato vai ser muito difícil agora o Sporting perdendo eu não acredito que o Sporting perca dois jogos mais rápido acredito que o Sporting empate três e perca no dragão empata com quem Famalicão Vitória deixa eu colocar aqui de novo só para não enganar pode empatar com o Vitória perde com o Porto empata com o Estoril e depois é arrasar em mais um empate cinco já dava os pontos suficientes se não me engano com o Vitória foi um jogo muito difícil para eles o Porto vai ser um jogo muito difícil para eles o Estoril se calhar o Estoril já teve melhor do que está neste momento matematicamente se é possível é se vai ser muito difícil que aconteça vai se eu continuo a acreditar já perdemos campeonatos com a mesma diferença de pontos em menos jornadas portanto sim o nosso set temos aqui 21% a acreditar portanto Daniel vai com calma que é possível vai com calma que é possível é possível sabemos agora mas vamos estar aqui a olhar se quer se ele empatear aqui com o Estoril e não sei o quê e nós ganhamos tudo é uma festa só quem não viu o campeonato não te resta mais nada falam ao mal do Roger Smith temos coisas tão bonitas para falar não é e falar bem não mas já vamos falar temos muito tempo estamos a pôr de tempo olha queria estou aqui 300 mil pessoas ninguém se vai embora por estar-vos a ver o que é que vai acontecer até ao final do campeonato mas agora vamos estar todas as semanas a fazer isto não é todas as semanas a semana passada não fizemos foi só não está a pescar não está a pescar por isso mesmo faz-me dar razão eu acho que é muito difícil eu acho que é muito difícil estarmos aqui a fazer contas quando por exemplo olhamos para a classificação e vemos que o Sporting perdeu 4 jogos perdeu empatou 2 e e ganhou e perdeu empatou 2 e perdeu pontos em 4 jogos e agora queremos que eles vão perder pontos em 4 jogos em 6 jogos que faltam quer dizer isto é extremamente é possível é extremamente improvável é pá não há aqui grande cena de volta disto é pá é muito difícil se a gente tivesse a 22 jogos do fim pá já é uma coisa agora tipo a 6 é pá é muito complicado sim mas a questão é que a palavra a quem passar vai dizer isso é possível sim sim é como ao Marcelo é proibido mas pode-se fazer e aqui é a mesma coisa é proibido mas pode-se fazer mas é proibido mas pode-se fazer Manuel queria ainda do último jogo falar do Tiago tu se calhar ainda queres falar também sobre isso não, não está encerrado já todos deram a sua opinião pronto queria dizer que o Cogchu tem que ser um bocadinho mais esperto um bocadinho mais inteligente porque se está a ir também pelo pelo que o treinador faz e não perceber que tem que ser mais esperto e ganhar os adeptos também não vai longe o Cogchu conseguiu uma coisa que nem sempre é fácil que é que os adeptos voltem a estar com ele os adeptos deram um grande aplauso porque ele jogou muito bem e nem a festejar o golo dos pessoas com qualquer reação obrigado Filipe foi só agora estás muito obrigado tudo bom nem no golo se mostrou feliz nem agradeceu nem pediu desculpa nada que era uma coisa que ficaria bem nem quando saiu respondeu à ovação que o público lhe deu pá acho que é muito estúpido da parte dele eu gosto muito dele e defendi-o dentro do possível naquele caso que não dá para desculpar porque o que ele fez não se faz mas acho que poderia ser ultrapassado mas se ele continuar com esta atitude que ele faz o que quer não vai ter um grande futuro que se calhar é o que ele quer e se for está aí num bom caminho agora acho parvo e acho que é uma oportunidade que ele está a perder de passar pelo melhor clube do mundo com uma boa imagem em sentido contrário Tiago Oveia que é um senhor jogou muito bem teve aquela atitude de quando o miúdo ia entrar ele aos 89 já todo roto como um jogador de futebol aos 89 minutos foi a correr para sair para que o miúdo tivesse a oportunidade de jogar o mais possível é algo que para quem conhece o Tiago Oveia eu não o conheço muito bem mas pelo que sei é um bom miúdo e ele já esteve naquela situação ele sabe a importância que é querer jogar o mais possível mesmo assim não deu para fazer grande coisa mas deixamos tudo de bom ao Diogo é Diogo Spencer não é? ele que joga muito bom na equipa a ver curiosamente o João Tomé é o titular o Daniel não sabe que é o João de Membros o que eu queria era destacar isso também na conferência de imprensa ou na flash interview o Gouveia disse aquilo que diz sempre que está pronto para ajudar a equipa quando for possível e gostei muito quando ele pediu like para este vídeo acho que lhe ficou bem portanto se puderem deixar like neste vídeo o Tiago Gouveia falou nisso e acho que falou bem pronto são dois jogadores só que eu queria acho que o Cogu tem tudo para ser um jogador melhor a longo prazo eu gosto muito do Tiago Gouveia mas não acho que vá ser um jogador top 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 mas acho que é um jogador muito interessante para se ter no plantel é um grande benfiquista e então aqui só queria mostrar como é que dois jogadores um consegue ganhar por acaso olha estou a falar mas o Gouveia até está a ter dificuldades a conquistar o público não sei porque é que vem tanta gente a criticar o miúdo não é um craque que estão habituados sinto e não sei porquê está bem que vemos o Florentino vemos o Neves e vimos os outros jogadores da formação e parece-nos que têm que ser todos grandes craques o Tomás Araújo também vai por esse caminho acho que vai ser mesmo um grande jogador o António Silva também e acho que estes jogadores que se calhar vão ficar um bocadinho abaixo mas que são muito úteis nós já já nos aborrecemos com eles e acho que não faz sentido acho que é um grande e desculpa Daniel aí até discordo eu acho que o Thiago Veio não vai ficar atrás eu acho que ele nesta época serviu muito para ultrapassar aquele estigma que alguns jogadores têm acho que o Jota por exemplo tinha isso muito que é do quererem fazer demais querem fazer tudo e acho que ele tem vindo a crescer nesse departamento e cada vez mostra mais qualidade eu acho que ele tem tudo para ser tão bom como o Mazarújo como o António isso não sei eu não estou a dizer que acho que vai acabar sei lá no Rio Ave sim sim não estou a dizer isso não estou a dizer isso vai tanto apreciável acho que há tipo o Rubén Dias que estão nos melhores clubes do mundo e acho que o Rubén se calhar vai ficar por uma segunda linha pode-me surpreender doisquer é que sim que é um jogador que eu gosto muito o que eu quero dizer é que é um jogador muito útil e porque e basta falhar um lance que de repente cai tudo em cima dele é um jogador muito inteligente que percebe que é raro e aí eu gosto muito disso do Tiago Ovec não tem pressa sabe esperar e sabe esperar pelo seu momento e o seu momento está a chegar e então pronto dois jogadores duas realidades diferentes um sabe que no Benfica os adeptos têm que estar com ele e luta por isso o outro parece estar um bocadinho desinteressado se calhar está com com vista para outras coisas Oh Daniel deixa-me dizer que o Tiago Oveia quando jogava na equipa B era vamos ouvir não saiu a mensagem abraço e rumo a dublinho olhos agora até fiquei confuso não sei abraço e rumo a dublinho olhos ora deve ser é ali um bairro lá de dublinho figa dublinho olhos obrigado eu posso estar aqui também a criar uma polémica que não existe eu vi várias pessoas quando o Oveia falhou com o Sporting um lance que eu acho que era muito difícil marcar vi várias pessoas a dizer que ele não tinha qualidade para o Benfica e que era para ir embora se fosse assim o Tank's Dead já tinha ido embora eu acho que isso foi mais de cabeça quente ter perdido o jogo e precisavam de arranjar alguém para cuspir a fúria do que propriamente pela qualidade que o Miúdo tem eu espero que sim só há pode ser só eu tive azar de ir às 3, 4 pessoas as únicas 3, 4 pessoas que disseram isso eu vi as todas mas se for se vocês acham que não então ainda bem quer dizer que estamos todos com o Miúdo e eu gosto disso ele tem muita qualidade eu via muitos jogos da equipa B onde ele participava e quando ele jogava era uma diferença enorme e por isso é que acho que o Benfica acabou por estar nele e ele só tem 22 anos não podemos esquecer disso ele esta época praticamente não jogou ele jogou muito pouco esta época e mesmo assim como ele próprio disse manteve-se até ao fim e está sempre disponível para dar tudo e por exemplo no caso do Coqchou é exatamente o contrário é um jogador que emocionalmente é muito fraco aquilo que ele fez na questão da entrevista aquilo é uma entrevista emocional ele não consegue controlar bem as emoções já deu para perceber isso em alguns lances que quando não consegue chegar à bola desiste e faz não consegui chegar à bola ou de vez em quando entra ali numas escaramuças de empurrões ele tem muita dificuldade em controlar as emoções e ontem foi acho que foi o que se viu que foi pá um bocadinho como o Rafa também devem ser um tipo especial que é fiz o golo não vou futejar que é para dizer ao treinador olha estás a ver estás a ver como é que é é elevacionado de pé depois do que aquilo que se passou e não é capaz de levantar um braço não é inteligente emocionalmente é um bocadinho eu acho que ele e o Roger Smith são muito parecidos são pessoas que emocionalmente não são inteligentes não conseguem perceber o que se passa à volta e não conseguem perceber o que têm que fazer às vezes até um ponto um pouco contra a sua vontade para ter as pessoas do lado deles não conseguem perceber o que é que têm que dizer o que é que têm que fazer para criarem uma conjuntura mais favorável e por isso isto vai voltar a acontecer e acho que a questão do Koccu é um excelente jogador tem muita qualidade mas duvido que ele que ele esteja neste momento com vontade de continuar no Benfica acho que o que aconteceu ontem dá-me a entender que ele quer aparecer quer jogar para depois ser convocado para o Europeu aliás a Turquia faz parte do grupo de Portugal para eventualmente ser transferido para um outro clube porque Soraya olhos sem expressão rosto de gato desolado mão em vez de Vitória pele clara bola de futebol com o qual ela só mandou emojis a Soraya foi agora abrir um precedente para toda a gente ver o que é que o gajo diz de cada emoji melhores 2 euros de sempre incrível o Bernardo ficou completamente louco com esta o Bernardo ficou louco já estamos aqui quase a terminar inacreditavelmente o Bruno ainda não teve que mudar era isso era isso eu estava só a deixar acabar e depois ia te interromper e a Soraya mandou aquela grande mensagem aquela grande superchat mas eu por acaso aqui não sou assim tão radical acho que eu percebo que o Daniel está a dizer sobre o Thiago eu acho que ele vai ser mesmo um jogador não o vejo a ser titular no Beifica por exemplo um titular indiscutível no Beifica não o vejo nesse patamar não o vejo a ser um jogador assim de primeira linha acho que vai ser um jogador super útil é um bom jogador claro que é um bom jogador não vamos estar a dizer que não até porque os números ele pouco joga e tem excelentes números agora acho que tem uma coisa o Rodrigo é um lagartixa o Thiago além de ser um bom jogador tem uma coisa que nem todos têm que é ele tem os valores do Beifica tanto dentro do campo como fora dele ou seja alguém que fala sempre muito bem que tem a humildade tem os pilares todos do Beifiquismo dentro dele e dentro do campo isso depois acaba por se refletir porque ele ele mesmo sabendo que não podem ter o talento de alguns que já passaram pelo Beifica ele trabalha ao dobro para conseguir ter rendimento e é isso que eu dou que eu dou valor ao Thiago porque porque lá está tipo ele podia por exemplo o Jota o Jota foi-se muito abaixo e queria fazer tudo muito rápido como dizia o Rodrigo há pouco e o Gouveia até começou assim em época e perdeu espaço porque ele entrou uma ou duas vezes quis fazer tudo à pressa acabou por sair teve um tempo fora e agora está muito mais estável e está a entrar e a fazer a diferença cada vez mais o Cox não tem nada contra o rapaz aliás gosto muito do jogador eu por acaso enquanto vocês estavam a falar fui ver aqui o primeiro gol dele ao serviço do Beifica isto ainda no arranque da época foi contra o Guimarães na luz e ele também não futejou ou seja ele rematou aí já estava chateado eu lembro-me disso ele já estava aborrecido porque foi numa altura não foi para aí o primeiro jogo em que ele jogou mais à frente ou ele aí jogou mais atrás não foi um jogo normal foi logo para em setembro ou outubro espero pela cerveja boa noite coração vermelho obrigado foi logo em setembro ou outubro foi logo muito cedo eu acho que faz parte do perfil dele ou seja ele nesse jogo remata faz golo e dá a maioria de passos e a equipa abraça e agora ontem foi a mesma coisa remata vira as costas ou seja ele não me parece ser alguém muito efusivo parece-me ser assim alguém mais abstraído desse tipo de emoções mas ao mesmo tempo alguém que fere pouca água quando é provocada etc portanto são dois miúdos o Gouveia tem 22 o Coxo tem 23 pá cada um à sua maneira o Coxo já provou que tem um talento enorme por exemplo se ele me justificar a época toda na próxima época que eu espero que ele esteja cá se ele me justificar a época toda com números apesar de tudo esta época ele é dos médios da Europa com mais assistências portanto ele está a ter apesar de não ser não apesar de tudo ele tem dados para mostrar se ele para o ano melhorar ainda estas marcas do Borley ele não festejar e é sabido é sabido que a relação dele com o treinador não é assim espetacular é normal que ele não esteja feliz até pode haver questões aqui que a gente não sabe ele pode não se adaptar à vida em Portugal pode haver um monte de coisas relativas sim a vida em Portugal é muito complicada mas às vezes é diferente não falando a língua ele é turco mas ele cresceu sempre nos países baixos é a primeira é a primeira vez que está fora do país dele digamos assim sim eu queria vos perguntar uma coisa que me lembrei agora e que reparei não sei se vocês também viram isso senti todo o plantel muito mais descontraído naquele jogo com o Morena se calhar porque é tal coisa como quando a competição já não já não espera a grande coisa já e também eu senti que tanto os que jogaram que são suplentes normalmente estavam bastante felizes como os que não jogaram também também estavam bem no fim estavam muito a rir juntaram-se todos tiveram ali uma data de tempo até o treinador estava a se rir com o Coque Chou e depois com os vários jogadores o Coque Chou amei abraça-se ao defesa do Moreirense senti um ambiente muito mais leve do que tenho visto acho que foi um jogo porreiro também para acalmar um bocadinho ali depois de uma semana absolutamente horrível em que perdemos a taça e perdemos o campeonato eu acho que qualquer vitória por 1 a 0 punha a malta a rir não sei eu acho que não é por aí eu acho que ganhou ganhou-se ali um bocado a equipe e o balneário porque os que não jogaram sabem que vão jogar não é? ele é quase líquido e os que jogaram tiveram a sua oportunidade ainda por cima jogámos mesmo com defesa esquerda defesa esquerda aliás até tivemos 2 defesas direitos a acabar o jogo e um defesa esquerda foi mesmo a loucura total sim sim estava em promoção estava em promoção defesa lateral é pagas 1 levas 3 e então eu acho que isso tudo contribuiu para além de que a equipa fez um jogo bom não é um jogo espetacular houve uma parte do jogo em que não controlámos o jogo mas depois na segunda parte justificámos plenamente a vitória eu acho que também foi uma vitória assim daquelas de cada caca é destas que nós precisávamos mais que a equipa a jogar melhora e os jogadores entenderem-se bem apesar de como já aqui disseram não terem jogado juntos muitas vezes o que prova que se o treinador meter os jogadores nas disposições corretas às vezes não é preciso assim tantos jogos juntos é porque cada um sabe exatamente os movimentos que tem que fazer porque compreende a posição onde está no terreno e não é uma e não é uma posição diferente de todos pois eu ia parar aí eu antes de me ir embora ia parar aí mesmo que além de ser não para que tu paras bem além de ser um jogo que já ou seja a pressão já não está do nosso lado nós já não não vai mudar nada tanto para a frente como para trás porque para ser que não deixamos cair o título virtualmente mas também sabemos que atrás de nós também não vem ninguém e isto leva-te muito mais descontraído para o jogo e depois é assim quando o jogador quando tens um defesa esquerda defesa esquerda tens um defesa direita defesa direita tens o coxo a jogar onde quer tens o arturo cabral a ter a oportunidade que quer opá isto a equipa está toda muito mais descontraída está toda muito mais à vontade porque está ou seja ontem não havia razão para ninguém se queixar de nada não havia jogadores descontentes sim por outro lado também só prova que a gestão foi mal feita mas não vou voltar a bater no homem até porque me vou embora um prazer estar aqui com vocês ora Bruno tudo bom na tua vida é o que eu desejo para ti e para os teus olha felicidades para todos saúde um abraço muito grande saúde e abraço até para a semana exatamente e os adeptos também não assumiram neste jogo no fim lá está porque é isso acho que não estão contra os jogadores antes pelo contrário às vezes eu acho que os assobios até é para proteger os jogadores porque sabem e acreditam que eles conseguem fazer melhor portanto é tal coisa não é uma coisa que todos os jogos chegam só ao fim e assobiam porque os adeptos estão descontentes acho que tem a ver com outra coisa mas já falámos disso sim e aquelas pessoas que estão a pensar que o Bruno Francisco se foi embora porque não gosta de nós ele tem responsabilidades parentais que outras pessoas neste podcast não têm é porque não é porque não gosta de nós mesmo também ora antes de terminarmos eu gostava de passar aqui os olhos numa declaração do nosso administrador que acho que vai ser oh Tiago desculpa lá mas deixa-me só então falar de coisas importantes que tu vais te esquecer e ainda ocupo algum tempo e eu prefiro falar disso do que falar do Luís Mendes não é que o Luís Mendes segue-nos no Instagram portanto merece todo o respeito e cumprimentos para ele mas eu queria falar então da Erikson e da homenagem que houve também tinha aqui mas podes avançar já mas é que temos 5 minutos para fazer as 2 horas e depois então o resto fica para o Luís Mendes e pouco disso só então dizer que foi algo que eu temi durante algum tempo que não houvesse esta homenagem não propriamente pelo Benfica mas pela condição de saúde da Erikson poderia não permitir aconteceu e foi muito bonito eu estive lá no estádio foi arrepiante foi ver história com os jogadores ainda foi mais bonito acho que foi bem preparado pelo Benfica é aquilo que eu também espero de um presidente do Benfica que ele nos saiba representar e honrar a nossa história esteve bem fez exatamente aquilo que nós pretendíamos portanto neste caso senti-me representado acho que o Erikson sai daquele estádio orgulhoso pelo que fez no Benfica sai feliz e um dia que parta acho que nós podemos estar felizes porque demos ao Erikson o mesmo que ele nos deu então uma bela homenagem foi foi mesmo algo que é tal coisa não tenham dúvidas que aquele intervalo foi a melhor parte daquele dia e eu a caminho do estádio só pensava na homenagem a Erikson é isto que é o Benfica o Benfica quando quando nos dão o Benfica sabe dar de volta falar também em José Augusto que também teve o seu bolo na tribuna presidencial com todos os ex-jogadores e eu notei que ele estava emocionado e estava feliz e acho que uma lenda do clube merece com certeza aquela homenagem rodeada de jogadores gostava e isto aproveito para sugerir a quem manda não sei se vêem mas se virem gostava que estes momentos passassem no estádio porque é uma pena quem está no estádio não consiga ver aquilo e acho que o José Augusto conseguiria ouvir também a reação das bancadas e então porque não em vez de só passar aquilo na Benfica TV passarem direto nos ecrãs acho que os adeptos iriam gostar de ver e acho que com o Erikson também se abriu aqui uma oportunidade bonita de se fazer mais vezes isto ao intervalo sei lá porque não hoje ser o Erikson um dia deste ser o Tony outro dia ser o Cheo em que chegam ali ao intervalo vão ao meio campo e recebem a ovação que eles merecem com os adeptos todos a retribuir aquilo que eles nos deram pá não custa nada não é assim logisticamente tão difícil e acho que era bom para o Benfica era bom para os adeptos e os jogadores gostam de sentir o apoio dos adeptos por exemplo o Tony ganhou o prémio na gala Cosme Damião muitos adeptos não tiveram a oportunidade de assistir aquilo ao vivo porque não no jogo seguinte o Tony não ir ao meio campo mostrar o prémio e receber então aí os apoios de todos os adeptos acho que é uma coisa que não custa muito e seria muito bom para toda a gente sim mas deixa-me só complementar aquilo que disse então força força não ia só dizer muito bem preparada a cerimónia muita gente que diz vocês no visão vermelha só dizem a mal tudo muito bem preparada muito bem pensada excelente ideia trazer ali a equipa dele muitos até ele já não conhecia já passaram tantos anos e o Eriksson para muitos que estavam nas bancadas se calhar a grande maioria nem sequer ouviu treinar o Benfica muitos não sabiam quem era foi o treinador que eu vi o primeiro campeonato que eu vi ao vivo o Benfica a vencer foi com o Eriksson na época 90-91 naquele fantástico Benfica beira-mar em que o Rui Águas se em que conquistou o título de melhor marcador o Benfica venceu o seu campeonato e era o Eriksson portanto foi um treinador absolutamente marcante trouxe aquelas ideias revolucionárias que toda a gente fala todos os jogadores adoravam treinar com ele portanto aquela ideia de subir as escadas o Stade da Luz com os colegas às costas que era uma coisa muito habitual do que Morty Mor fazia que outros treinadores faziam isso tudo deixou de existir Jimiaghan havia treino ele trouxe o treino por setores portanto os defesas treinavam uma coisa ao meio-campo treinavam outros avançados treinavam outra guarda-redes antigamente isso não existia era tudo ao molho faziam peladinhas e andavam ali aos gritos e à procura das melhores soluções foi um treinador absolutamente diferenciador fantástico pois não é só isso é um senhor é um senhor do futebol que está a passar por uma situação horrível o que é que nós o que é que cada um de nós pensava se o médico nos disse olha tens 12 meses para viver e até lá aproveitar ao máximo e mesmo assim está ali sorridente com algumas dificuldades e se calhar deve ter dois que nós nem sequer imaginamos mas está ali sorridente e felicíssimo de estar ali uma homenagem muito bonita sem dúvida foi um bom pormenor do Benfica como disseram e muito bem confirmo que o Daniel só falava no intervalo e quando chegou ao intervalo realmente vi uma alegria no Daniel que já não havia desde 1974 apesar dele só ter nascido em 2001 como toda a gente sabe mas em relação à cerimónia lá está um ato muito bem conseguido do Benfica uma coisa que me arrepiou sinceramente tenho apenas uma queixa a fazer é que me doiam os braços porque aplaudir aqueles jogadores todos um aluno e depois com grandes cortes de câmara para os pés e para a relva foi a única parte em que falhou ali um bocadinho especialmente na parte do senhor Humberto Coelho mas de resto acho que foi aquilo que deve ser o Benfica foi um um ato de benfiquismo puro e no fundo no fundo concordando com aquilo que o Daniel estava a dizer é arranjar uma desculpa para todos os jogos estar lá um grande treinador ou um grande jogador do Benfica no meio campo a receber uma ovação que nós temos felizmente ainda muitos para para o fazer e é fazer e é isto que eu é isto que me faz ser do Benfica é quando nós passamos os nossos valores através de gestos de ações que eu acho que é a melhor maneira que a gente tem de passar o benfiquismo uns aos outros manter a mística também benfiquista a mística para mim é isto é homenagear os nossos e dar-lhes o amor que eles merecem e sobretudo em todas as ocasiões mas sobretudo em ocasiões como está a passar o senhor Erickson que que nenhum de nós deseja obviamente passar mas que nem que seja um por cento nós tínhamos contribuído para a felicidade daquele ser humano que já muito contribuiu para toda a nossa felicidade independentemente se nós vimos ou não vimos o Benfica ser treinado por ele e quando jogava por ele qualquer Benfica isto é que se preze sabe a diferença que o senhor Erickson fez no futebol do Benfica mas no futebol nacional e internacional portanto não há dúvida nenhuma de que aquela homenagem tinha que acontecer e a única maneira de não acontecer era se ele infelizmente não pudesse ir ainda bem que foi mais uma vez digo fiquei com Cambridge nos antebraços não se faz mas de resto gostei bastante e acho que é como a Daniel dizia uma coisa para repetir sem dúvida muito bonito ver ali os nossos seis jogadores vestidos com a camisal do Benfica da sua altura foi fantástico ora eu tinha aqui uma declaração do nosso administrador da SAD para nós vermos acho que não faz muito sentido estamos aqui a falar em amor ao clube e em homenagens e estar aqui a falar se calhar agora de um administrador da SAD que diz que qualquer SAD está obrigado a vender jogadores e que todos os clubes fazem não vamos fazer isso que é para deixar isto numa boa nota se vocês concordarem porque todos nós se calhar vamos ficar um pouco irados com aquilo que ele disse é aquela questão do Benfica neste momento já não é um clube que tenta manter os melhores jogadores o mais tempo possível o Benfica é um clube que tenta vender os jogadores ao preço mais alto que conseguir e isso para mim não é o Benfica mas isso depois era outra conversa dava para fazer mais duas horas havíamos de ter tempo para isso também havíamos de ter tempo exatamente gostava só de deixar aqui um agradecimento à casa do Benfica de Londres desculpa essas declarações são daquelas que envelhecem bem daqui a duas semanas dá para falar na mesma é mas vamos se calhar pegar nestas declarações quando vendemos jogadores se calhar mais do que nós pensamos daqui a um mês ou dois gostava só de agradecer à casa do Benfica de Londres eu estive lá a ver o Benfica ver não tive basicamente a olhar para o telemóvel como o Daniel disse mas também no intervalo também olhava para a televisão então acho que devias agradecer ao teu provedor de internet isso é que devias agradecer sim uma casa do Benfica com um ambiente espetacular estive com 21 o Luís o Luís que já esteve aqui convidado no Visão Vermelha várias vezes ele vive em Inglaterra há 10, 11, 12 anos nunca tinha ido à casa e ficou surpreendido com o ambiente todos os benficistas do Reino Unido façam isso visitem a casa do Benfica de Londres tem o restaurante ao lado que é a Toca adivinhando que tipo de comida é que a Toca serve e que serve a casa do Benfica muito bom um grande ambiente cheio de benficistas também estavam lá as Sportingistas festejaram à vontade ninguém se agrediu normalmente fora de Portugal a malta dá-se quase toda bem e uma casa absolutamente fantástica no centro de Londres apanham o metro rapidamente chegam lá e deixo-vos aqui essa recomendação que vão de certeza gostar quando passarem por Londres muito bem então quinta-feira às 8 da noite hora de Portugal Marceira Benfica e depois na segunda dia 22 Farense Benfica não vamos ter visão vermelha na segunda-feira na terça-feira vamos ter uma coisa que não posso dizer porque o Daniel não quer que eu diga eu já sei o que é mas posso dizer que vai ser um direto Daniel? podes e podes dizer que vai ser muito incrível vai ser em estúdio vamos ter um convidado em estúdio na terça-feira à noite vou-vos dizer não vou dizer não vou dizer vai ser tão bom vai ser tão bom que as pessoas não estão ainda a perceber vai ser eu não vou dizer nada Daniel não te assustes vai ser tão bom que vocês vão ficar com a cabeça na parede e não digo-me nada vai ser tão bom que nem nós sabemos ainda o quão bom vai ser nem sabemos o que vai acontecer posso afiançar de fundo de segura que o Daniel até estava com medo de ser tão bom tão bom tão bom que até passa a ser incrível é verdade e posso adiantar que para mim não vou dizer não adianto vocês vão perceber vocês vão perceber vai ser terça-feira da manhã uma semana em direto aqui no YouTube vamos estar no nosso estúdio olha o Paulo já acertou diz que é o Roger em direto pronto não se pode pronto eu disse-te ao Daniel foste contratar um tradutor e eu disse estava louca mas se não se esqueçam é às nove e meia que vai ser? deve ser às nove porque é tão bom que tem que ser duas horas tem que ser duas horas é isso então vai ser às nove da noite apareçam aqui no nosso canal terça-feira dia 23 em estúdio vai ser em estúdio vamos ter o nosso convidado presencialmente só vejo que que mal posso que o tempo passe para aquele dia quando vocês me disseram o que fizeram este fim de semana pá eu nem vou comentar depois a gente conta tudo este podcast o direto do Visão Vermelha faremos na quarta-feira porque na terça não dá segunda joga ao Benfica então fazemos na quarta dia 24 até na terça não dá então a gente só está a fazer uma live podes perfeitamente ligar fazemos as duas ao mesmo tempo mas se calhar fazemos na antevisão do dia da liberdade véspera de feriado quarta-feira à noite muita gente em casa e tal boa camarada é isso e festejamos festejamos os 50 fascistas ai oi oi festejamos 50 anos era isso que eu queria dizer da liberdade era isso que eu queria não era 50 fascistas não era muito bem amigos estamos aqui a encerrar queremos agradecer aí aos valentes e às valentes que ficaram aqui até ao fim apesar de não termos oferecido bilhetes chegámos a ter aqui mais 250 pessoas que vieram cá que vieram cá saber se nós tínhamos bilhetes provavelmente agradece aí a Betano e Manuel rapidamente olha Betano eu amo a Betano como vocês sabem Betano é a melhor patrocinadora que há desde sempre melhor melhor que a Betano não há quase tão bom é o meu barbeiro Jorge Campos para que eu mande um grande abraço saltou-te o Betano todo o ano isso é o meu slogan isso é o meu slogan é o Betano todo o ano até não fazemos apostas hoje podemos fazer temos que fazer sim senhora temos que fazer temos aí o Farense Benfica na segunda-feira é para o Farense ou para o Marçalha que vamos apostar se calhar a Marçalha não é? Marçalha? é como queiram eu acho que o Marçalha é mais interessante é mais interessante então Marçalha eu aposto num é um 3 vitória do Benfica é o Marçalha que ainda vale qualquer coisa Bruno vamos perguntar aqui ao chat Bruno diz lá exato Bruno concorda comigo olha o Bruno deve ter ido pescar o carregador está a travar vamos ver vamos ver o que é que o nosso o que é que o nosso chat diz qual é que é o resultado normalmente é sempre 2-0 3-0 mas aqui em Marçalha se calhar vai ser vai ser um pouco diferente o que é que vocês dizem o que é que já arranjaste aqui no tweet no chat já estragaste já estragámos tudo metes-te com políticas depois já nisto vamos ver se conseguimos se conseguimos a ver aqui qual é o resultado olha eu digo um 3 e tu Daniel pode ser um 3 e Manuel não vai a tanto não vai a tanto isto vai vai a 2-1 eu digo um 2 para nós um 2 um 2 para nós e tu Rodrigo vai para desempatar vai ser um 3 ou um 2 ou o resultado que ele quiser não é coitado estão aqui a ter um 2 eu diria um 2 pronto diz isso quanto é que dá está aqui 10 dá 100 é lá 100 paus 100 cervejinhas no Manolito já podem pagar uma rodada a malta Tiago posso depois terminar com uma citação cita que se tu citas vai pronto malta então vamos fechar obrigado por estarem aí é interessante perceber que os números continuam estabilizados mesmo agora que não há tanta emoção nem coisas tão boas para falar é porque as pessoas gostam de nós Daniel pois é isso é algo que nós vemos com grande satisfação e podem crer que se não fosse pelas pessoas que gostam de nós nós não estaríamos aqui a ser acusados de querer falar mal e de ser assobiadores e ganhar dinheiro portanto é isso nós gostamos muito de fazer isto e gostamos muito das pessoas que vamos conhecendo queria então acabar com uma citação de algo que às vezes as pessoas esquecem mas que ainda obifica que eu disse foi Erickson o segundo lugar não existe se não vencermos com o Benfica é um fracasso boa noite até para a semana carrega a Benfica chau mal carrega ganhar a Liga Europa bem fica bem fica bem fica é rola a ti que o meu coração se torna bem fica bem fica Tens o mais belo da Gustavo da Lua